Música Boa tarde, muito boa tarde Pra você ligado na emoção da velocidade Pra você ligado aqui na Band News FM Estamos chegando pra mais uma etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 18ª prova do ano é o grande prêmio da Cidade do México Cidade do México chegando, portanto, os carros já estão na volta de instalação Já fazendo reconhecimento momentos que antecedem, portanto, o grande prêmio da Cidade do México Que você vai curtir aqui pela Band News FM Alô, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, João, Pessoa, Porto Alegre, Manaus Com as emoções da Fórmula 1 Um domingo que antecede o grande prêmio de São Paulo Que vai ser em Interlagos no próximo dia 14 Com cobertura completa também pela rede Band News de rádio Neste momento, os carros já estão na volta de instalação Forte calor, 20 graus é a temperatura neste momento Na Cidade do México, 46 graus é a temperatura da pista Serão 71 voltas com casa cheia, completamente lotada As arquibancadas no circuito Hermano Rodrigues na Cidade do México Daqui a pouquinho as emoções Onde a Mercedes surpreendeu no treino que definição do grid largada E fez a pole position com Faltry Bottas Lewis Hamilton vai largar na segunda posição Em terceiro, só que aparece Max Verstappen Que era o grande favorito para conquistar a pole position Mas não deu para ele Max Verstappen, portanto, larga em terceiro Ele que é o líder do campeonato mundial Sérgio Pérez, o seu companheiro de equipe Completa a segunda fila na quarta colocação Depois aparece em Pierre Gasly em quinto Carlos Saiz em sexto Daniel Ricciardo em sétimo O Leclerc, o oitavo Sebastian Vettel em nono E o Kimi Raikkonen vai largar na décima posição Alessandra Alves Boa tarde, Alessandra, espera boa corrida hoje Boa tarde, Odinei Edson Boa tarde para todo mundo ligado aqui pela Band News FM Eu espero uma boa corrida sim, Odinei Porque essa pista do México é uma pista que pode trazer algumas surpresas É uma pista que, como você já bem disse Está enfrentando aí calor E ontem na classificação a gente acabou vendo aí a Mercedes Dar aquilo que a gente pode chamar de um pulo do gato Ninguém imaginava que a Mercedes poderia fazer pole Muito menos dobradinha Mas veio com Bottas em primeiro, Hamilton em segundo A impressão que dá é que a Mercedes conseguiu A temperatura, o aquecimento ideal para os seus pneus Na hora de fazer as voltas mais rápidas Deu certo para ambos os pilotos Mas eu ainda acho que em termos de ritmo de corrida Pelo que a gente viu TL1, TL2, TL3 Ou seja, nos treinos livres aí no México A Red Bull tem um ritmo de corrida melhor Então o que se aponta para isso, Odinei? É competitivo Respondendo diretamente sua pergunta Sim, espero uma ótima corrida para hoje Muito bem, está todo mundo nessa expectativa Luiz Fernando Ramos Alô, Ico Boa tarde para você, Ico Boa tarde, Odinei Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem Você não me ouve por aí, não? Maravilha Estou aqui com metade de Fórmula 1 Metade de futebol na cabeça Mas vamos falando aqui Está tendo um retorno dobrado lá para o Ico A gente já vai corrigir isso aqui? Já, Ico? Porque você não é nem santista E nem palmeirense, pelo que eu sei Pois é Mas eu estou aqui realmente com o cérebro dividido em dois, Odinei Mas expectativa boa para essa prova Especialmente boa para essa largada Mercedes primeira fila Red Bull forte Red Bull deve atacar na largada E acho que a gente tem tudo para ter nos primeiros metros Muita emoção nesse grande prêmio do México, Odinei Ficamos nessa expectativa, portanto Ficamos nessa expectativa, portanto Agora o Ico está escutando já Me parece legalzinho lá E eu é que não estou Baixou tudo aqui Marcelão, vamos equalizando esse som tranquilamente Quanto isso, Fábio França está com a gente Você vai ficar no futebol ou na Fórmula 1 hoje, Fabião? Estou aqui, Odinei Tudo certo com você, rapaz? Vamos na Fórmula 1 e na sequência em meio de futebol Mas por enquanto, estamos na Fórmula 1, Odinei Vamos lá, esperando esse grande prêmio do México Não é que a gente pode levar em consideração Tudo que a Mercedes conseguiu fazer no treino classificatório Surpreendendo muita gente Quase todos esperavam ali o carro da Red Bull Na frente no treino de classificação Mas a Mercedes conseguiu surpreender O Bottas, sobretudo, conseguiu surpreender Fez essa poliposição Vamos ver se o ritmo de corrida da Mercedes Vai ser tão bom quanto eles demonstraram ali numa volta rápida no treino, né? Ouvinte pode participar Manda mensagem pra cá 11-999-592-100 11-999-592-100 É o número do nosso WhatsApp Pode mandar mensagem de texto Pode mandar mensagem de áudio também, Odinei Muito bem, contamos com a sua participação Você que curte as emoções da velocidade Pode mandar a sua mensagem Que o Fábio França vai atualizar e trazer pra nós a sua voz Que tanto importa aqui na Band News FM Pra mais esta corrida Pra mais um grande prêmio O grande prêmio da cidade do México Vamos pra um rápido intervalo comercial Voltamos dentro de instantes Daqui a pouquinho com as entrevistas E com as atualizações Momentos que antecedem a largada pra mais este GP Band News FM Acelerando na velocidade do rádio A Claro é para todos os amantes da velocidade No primeiro 5G do Brasil Na banda larga com fibra e muito mais Porque quem é cliente, claro, tem tudo junto e conectado Dentro e fora de casa Nas pistas com a cobertura do automobilismo E fora das pistas com a melhor cobertura Saiba mais e consulte tudo sobre os aparelhos compatíveis Acesse claro.com.br barra 5G Ou ainda nas redes sociais da Claro Na Claro é assim Tudo junto e conectado Claro, você merece um novo Amor, bora fazer aquela viagem? Ai, bora Mãe, bora comprar uma casa? Bora Bora fazer tudo isso e ainda concorrer a prêmios? Bora Brasil! Bora com crédito premiado BB Bora no app Contrate e concorra a prêmios de até 100 mil reais Acesse BB.com.br barra Bora E participe No Banco do Brasil tem crédito pra tudo que você, você, você imaginar Nascemos na Inglaterra Mas aqui, ao seu lado, chegamos à liderança com dedicação e proximidade ao mercado Obrigado a você, cliente, colaborador, fornecedor e distribuidor que leva no tempo Orgulho de ser JCB Família JCB Construindo um futuro melhor JCB do Brasil, 20 anos Faça parte desta família 3 horas e 30 minutos 3 horas e 30 minutos 15 e 30 Horário de Brasília Daqui a pouco, a partir das 14 horas Das 16 horas A largada pra mais esta etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 Aqui, pela Band News FM Valtteri Bottas é o pole position Vamos ouvir o que disse o Bota, Fabi França Vamos ver o que ele falou momentos antes de entrar no carro pra esse grid Valtteri, você vai começar na pole position Mas é uma longa caminho para a primeira corna O Bottas está tendo na pole position Um grande caminho da primeira venda Esse é um grande desafio essa largada Mas vamos, da melhor maneira possível, tentar deixar a Red Bull atrás da gente Vai ser muito emocionante aí o Bottas Que já conta com o ataque logo na primeira reta na disputa pela primeira curva É, Valtteri Bottas falando Ele que vai largar na pole position Pra esse grande prêmio Vamos ver como é que se comporta o time de Mercedes na primeira fila E Lewis Hamilton O que disse Lewis Hamilton Que está tentando recuperar a liderança do campeonato mundial E larga em segundo hoje A expectativa do Lewis em relação ao terceiro do México Por isso que adora, adora estar no México É muito bom ver tantas pessoas na pista Eu sei que não foi uma época difícil pra torcida aqui do México Para as pessoas na cidade, mas é bom estar aqui de volta Para a corrida de Fórmula 1 É o que disse o Lewis Hamilton É o que disse Lewis Hamilton Ele que larga na segunda posição É o que disse Lewis Hamilton Que larga na segunda posição para a corrida de hoje E o atual líder desse campeonato mundial Como é que está Max Verstappen? É o nosso décimo primeiro aí, Fabio França Vamos ouvir aqui o que disse o holandês É sobre ser o herói em Zandvoort Mas aqui o herói é o tcheco Como que ele está na expectativa Do grande filme do México Ele disse que é muito bom Muitos fãs aqui pra tcheco E a gente tem um apoio geral pra equipe Então é muito bom o sentimento da nossa equipe aqui Nessa pista E sobre a corrida Temos um bom carro Especialmente em ritmo de corrida Ontem não funcionou do jeito que a gente esperava Mas a gente vai ter a expectativa aí De fazer um bom trabalho na corrida Dizem que tem muitas boas lembranças aqui Já venci aqui do passado E agora que o tcheco é meu companheiro de equipe É melhor ainda Então a gente recebe muito apoio Da torcida e é muito bom ver isso Ele disse que Ficou um pouco triste Por causa do desempenho na classificação Mas que na corrida Vai lutar pra fazer um bom resultado Max Verstappen que larga em terceiro O Dinei De fato a Red Bull que começou nos treinos livres Parecendo que ia dominar Chegou na classificação Especialmente na parte final A Mercedes cresceu E roubou a primeira fila Que se esperava pra Red Bull E vai ser uma briga boa Entre essas duas equipes Nessa corrida de hoje Não tenha dúvida Que vai ser uma grande Uma grande largada Todo mundo vai jogar todas as fichas Nessa largada da primeira curva Porque a gente sabe que esse circuito é de difícil ultrapassagem Então quem fizer a primeira curva em primeiro Tem grande chance de administrar melhor a corrida E o Sérgio Pérez Como é que vai ser a função do dono da casa Aliás que festa pra Sérgio Pérez do México Fala aí Pérez É uma grande espera É uma grande espera Dois anos Mas finalmente você está em casa Estou muito feliz de estar aqui Finalmente Estou muito feliz de estar aqui Uma grande espera Muita coisa aconteceu na minha carreira Nesses dois anos Eu ganhei uma corrida Não só as pessoas que estão aqui Também as pessoas que estão aqui Mas as pessoas que estão vendo em casa É um dia especial pro nosso país Por esse povo que sofreu muito Durante a época da Covid-19 Eles estão largando na segunda fila Com um carro competitivo Foi uma pena que a gente não conseguiu Fazer a pole position ontem Pela nossa forma ao longo do final de semana Mas hoje eu vou receber dessa torcida O poder extra que eu preciso A potência extra que eu preciso Pra fazer um bom resultado hoje E a expectativa de fazer uma boa largada Mas também tem que pensar que é uma corrida longa Então muita coisa pode acontecer ao longo da corrida Os torcedores mexicanos são os melhores torcedores do mundo Com folga de superes, claro Agora vai falar em espanhol É inevitável que as emoções se sentam a flor de piel É incrível, na verdade Cada ano o que me faz sentir A gente supera minhas expectativas Hão sido incríveis De verdade que é um momento muito especial Esses momentos como deportista Como persona Te quedas com eles por sempre Se logras com o objetivo de hoje Como vamos aprecer esta noite Ainda mais com o apoio que recebe Algo que ele quer dizer mais para a torcida 100 mil mexicanos E gente de latino-america Que está aqui presente Para apoiar-te hoje No autódromo Só quero lhes dar as graças Por todo o apoio Todo o seu carinho E dizer-lhes que vou dar-me mil por cento Não sei que resultado Vamos ter Mas tenham algo seguro Que eu vou dar tudo por vocês E o que é importante Que apoia a todos os pilotos E diz que vai dar mil por cento A nossa corrida E diz que claro O prédio para a torcida Também mostrar apoio A todos os pilotos E mostrar que somos A melhor torcida Eu estive no primeiro Grande Prêmio do México Nessa volta Em 2016 E foi de arrepiar Realmente a festa Que a torcida mexicana faz Especialmente na hora do hino De todos os autódromos Que eu já cobri A festa mais impressionante Olha que comparar com Interlagos Suzuka Silverstone Montreal Que são grandes festas Monza É difícil bater essas pistas Mas no México É um estrondo Tão grande Uma torcida tão apaixonada Que é muito legal E o Pérez Leva essa paixão Para o cockpit Ele se sente muito à vontade Com tanto apoio E realmente É um piloto Que vai correr Com uma motivação Mais do que dobrada Para fazer bonito Nessa prova Legal Luiz Fernando Ramos Trazendo portanto as informações Sem dúvida Uma festa muito bonita Na cidade do México E em São Paulo Também está preparando Me parece que uma festa Bonita para Interlagos No dia 14 O Grande Prêmio de São Paulo Alô Castilho de Andrade Onde é que você está Castilinho Boa tarde Boa tarde México Praticamente tudo pronto Os últimos detalhezinhos Sintonia fina Uma pinturinha aqui Uma pinturinha ali Então a gente vai ter Público máximo Vamos ter público lotado Mais de 150 mil pessoas Nos três dias E um destaque Que a gente anunciou Esta semana A bandeirada de chegada Vai ficar por conta Da nossa grande Rebeca Andrade Única primeira brasileira A conquistar Duas medalhas Na Olimpíada Depois conquistou Agora também no Japão Duas medalhas Um de ouro E uma de prata No campeonato mundial De ginástica Vamos ter uma festa Muito grande aqui Onde nem algumas surpresas Estão sendo reservadas Para o público Que vier a Interlagos Legal Castilho de Andrade Portanto Falando diretamente Do autódromo de Interlagos Em São Paulo Acompanhando Todos os preparativos Para o grande Prêmio de São Paulo Que acontece No próximo final de semana Com cobertura completa Da rádio oficial Que é a rádio Band News FM Daqui a pouquinho Teremos a largada Por aqui Alô Fábio França E o nosso ouvinte Conseguiu nos achar Isso em São Paulo Fábio Claro Todo mundo mandando Isso Todo mundo mandando Mensagem para cá No 999-592-100 11-999-592-100 O Irineu está em Salvador Ouvindo a Band News FM Também curtindo Pelo aplicativo Valeu Irineu Obrigado pela mensagem Quem está em Brasília O Carlos André Diz que vai dar Verstappen Mensagem chegando De Belo Horizonte Ouvinte com o telefone Final 6566 Assine da próxima vez Diz que vai dar Verstappen Também O pessoal está apontando Verstappen De fazer outra passagem De qualquer maneira O Irineu Acho que sempre existe Aquela questão de estratégia De ter uma estratégia Diferente Entre Mercedes e Red Bull E a Red Bull Conseguir fazer o que A Mercedes fez ontem A Mercedes deu o pulo do gato Na classificação Eventualmente a Red Bull Pode fazer isso agora Durante a corrida Agora em comunicações Pelo rádio Há pouco Dinei O Lewis Hamilton Estava reclamando De falta de potência Do motor A gente sabe né O Hamilton É meio jogador de pôquer Gosta de dar umas blefadas De vez em quando Mas esse motor Da Mercedes Já não é o mesmo De antes A gente tem visto A Mercedes bater a cabeça Um pouco Em termos de Trocar componentes Para ver se consegue Tirar um pouquinho Mais de potência E a gente sabe Que daqui até o final Da temporada É possível Que o Hamilton Tem que trocar de motor Então pode ser verdade A preocupação dele Band News FM Acelerando na velocidade Do rádio A Claro É para todos Os amantes Da velocidade No primeiro 5G do Brasil Na banda larga Com fibra E muito mais Porque quem é cliente Claro Tem tudo junto E conectado Dentro e fora de casa Nas pistas Com a cobertura Do automobilismo E fora das pistas Com a melhor cobertura Saiba mais E consulte tudo Sobre os aparelhos Compatíveis Acesse Claro.com.br Barra Brasil Bora com crédito Premiado BB Bora no app Contrate E concorra A prêmios De até 100 mil reais Acesse BB.com.br Barra Bora E participe No Banco do Brasil Tem crédito Para tudo que você 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 Imaginar São 15 horas e 43 minutos Alô galera da Fórmula 1 Estamos aqui Pela Bande News Reino de classificação A torcida gritando Tcheco 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 Enfim Depois que o Pérez Conseguiu a quarta posição No grid Festa muito grande Para o mexicano Que corre em casa Odinei Oi Tem mensagem chegando aqui Você quer? Claro que eu quero São muitas delas Odinei Vamos no 11 999 5 926 1 Congo Vai lá Vamos ouvir Boa tarde amigos da Band Ângelo Serqueira de Salvador Hoje é Lewis Hamilton Na primeira posição Segundo colocado Walter de Bottas E terceiro Daniel Ricardo Dali Motor Mercedes Na primeira Na segunda Na terceira posição Olha mais uma Vamos lá Vamos primeiro com o Lina Aqui depois você volta Tá certo Fabião? Vamos lá então Vamos lá ouvir o rimo Nacional do México Vamos lá ouvir o rimo O rimo O rimo Siña patria Tu sienes de oliva De la paz Del arcángel divino Que en el cielo Tu eterno destino Por el dedo De Dios Se escribió Mas se osare Un extraño enemigo Profanar Con su planta Tu suelo Piensa patria Querida Que el cielo Un soldado En cada hijo Te dio Un soldado En cada hijo Te dio Mexicanos Al grito De guerra El acero A prestad Y el brilón Y retiembre A gente vai ter Interlagos O grande prêmio De São Paulo Então até vou perguntar Mascarados Mascarados Alfa Tauri 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 Deve ser Deve ser irrespirável Qual piloto Mais feio Mais feio Eu sei que Isso todos São bonitos Jornalista Pergunta Sempre difícil Ai meu Deus Sei lá De pensar Tá bom Obrigado Não precisa Responder Já entendi Já peguei pesado Demais Mas então Quem você vai torcer Para quem ganhar Corrida Hoje Hamilton Ah bom Vai de Hamilton Para a corrida De hoje Vamos acompanhar Portanto Obrigado Mariana Pela visita Aqui Fica preparado Que daqui a pouco Eu faço Pergunta técnica Para você Também Para ver se você Entende mesmo Ou não Desse assunto Que você Tanto gosta Daqui a pouquinho A volta De apresentação E depois a largada Diga 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 Ico Só para complementar A questão da Covid No México Que foi a sua Colocação O México Vive agora Uma onda Muito baixa De incidência Muito baixa De Covid Há três meses Atrás Eles tinham Uma incidência Em torno De vinte mil Casos diário Agora está em torno De dois mil E quinhentos Ou seja A curva Desceu bem No México E talvez A gente explique O pessoal Um pouco mais Relaxado Que o normal Nas arquibancadas Com aquela sensação De que A curva Caiu bem Em relação Ao que eles tinham Há três meses Atrás Muito bem Está aí a informação Precisa Do Luiz Fernando Ramos E eu Acabo Recebendo aqui Através Do tweet Do Fábio Seixas Ico Que a FIA Acabou mudando A recomendação Sobre escapadas Da pista Na curva Um Na largada Você está sabendo Alguma coisa Em não Sim Na verdade Quem perde A freada Da primeira curva Tem meio que Escapar na grama E voltar Tem um cone Na saída Da terceira curva E eles são Obrigados a voltar Ali na saída Da terceira curva Para a largada Isso não vale A recomendação É só Que se o piloto Sair Ele pode voltar Antes Ou seja Se ele escapar Um pouquinho Ele pode Voltar Por dentro Da primeira E da segunda Curva Mas tem que tomar Cuidado Para não ganhar Posições Ou não ganhar O que eles chamam De uma vantagem Duradoura O piloto Fica meio ali Perdido Ele não consegue Calcular direito Se ele sai da pista Aonde ele volta Mas os engenheiros Vão ter que ter O trabalho De calcular Quais posições Ele ganhou Talvez de forma irregular Para ele devolver Ao longo da primeira volta Caso alguém escape Por ali São 15 horas e 51 minutos Daqui a pouquinho Estamos na expectativa Por esta volta De apresentação E depois a largada Fábio Franci É galera também Na expectativa Fábio Opa Aqui no 11 999 592 100 11 999 592 100 É o número Do nosso WhatsApp Pode mandar mensagem Para cá O Thiago Chaparro Está em Porto Alegre E diz Boa tarde O Dinei Verstappen Na cabeça Hoje Boa transmissão Tem também O Ricardo Porto De Salvador Diz que está torcendo Para o Max Tem mais mensagem De voz Chegando aqui Na Band News FM Eu acredito Que hoje A corrida Vai pegar fogo Eu estou achando Que a Mercedes Forçou mais o carro Para poder fazer Um tempo melhor Olha Como era O Q3 São 10 minutos apenas Acho que não dá Tempo do carro Também Sobreaquecer E A corrida Eu acho Que eles vão tirar Um pouquinho o pé Ou então Correm o risco Do carro Superaquecer E talvez Quem sabe Alguém não terminar A corrida Talvez eles vão começar Forçando mais O carro do Bottas Que se ele Se ele quebrar Não tem No prejuízo Não é tão grande Mas sigo aqui na torcida Pro Checo levar Sem casa Em casa E Verstappen Pegar o campeonato Eu sou o Vitor Tata Giba Do Rio de Janeiro Estou aqui na estrada Ouvindo A expectativa total Valeu Vitor Você quer contratar o homem Adney? É bom hein Está vendo rapaz Tem mais mensagem Chegando aqui Mas quem contrata É você Não sou eu não Tem mais mensagem Chegando aqui Vamos ouvir Boa tarde amigos Da velocidade Aqui é Luiz Ricardo Palhoça Santa Catarina E eu acredito Muito que Verstappen Vai fazer Uma largada Mágica Já vai fazer A primeira curva Na primeira posição Pode apostar Valeu Ricardo Que cochichou Lá em Palhoça Tem mais uma aqui Vamos lá Claro Bom dia Meu nome é Alice E falo de São Paulo Eu gostaria de saber Não é esse aqui não rapaz Esse aqui é de outro Esse aqui é outro horário Aqui o Adney Vamos junto Estava sobrando aqui rapaz É da madrugada Isso aí pelo dia Ai 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 Manda ver o Adney Ei Fabio França Vamos que vamos Isso é uma festa Que delícia Que é o rádio E os caras Querem acabar com o rádio E fazer o rádio virar imagem Que isso Os intelectuais É um negócio impressionante Querem fazer do livro Virar filme Exatamente É o rádio tentando virar imagem São 15 horas E quanto tempo faz que existe o rádio Os caras querem mudar agora Reinventar o rádio E nunca vai deixar E nunca vai deixar de existir Qual é a notícia que chega mais rápido Vai deixar de existir Porque os caras vão acabar com ele Ah Se depender de mim Vou ter sempre eu lá do outro lado Pra ouvir E desse lado aqui pra falar também Exatamente Mas o problema é que Bom Já destruíram algumas emissoras de rádio Aí de grande potencial Por incapacidade do gerenciário Mas vamos aqui voltar ao foco principal Que é a Fórmula 1 Daqui a pouquinho A largada Daqui a alguns minutinhos Nós teremos A volta de apresentação E aí vai dar Quem nessa Nessa corrida de hoje Vai dar Mercedes Vai dar Red Bull Quem ganha O grande prêmio Da cidade do México Daqui a pouquinho Ou teremos alguma surpresa Lá do fundão Música de Fórmula 1 Porque vai começar daqui a pouco Música de Fórmula 1 Cidade do México, portanto, recebendo as emoções de mais esta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ico, daqui a pouco tem a largada, daqui a pouco tem a volta de apresentação. Você está observando o que nesse momento, Ico? Estou na expectativa dessa corrida, Adinei, porque esse circuito da Cidade do México tem umas características únicas, não pelo traçado em si, mas pela localização da Cidade do México. Altíssima atitude, 2.400 metros, mais ou menos, de altitude da Cidade do México, o ar muito rarefeito e isso traz alguns efeitos interessantes. 2.200, perdão, não 2.400 a altitude da Cidade do México. Por um lado, na reta, os carros conseguem atingir altíssima velocidade, só que aí ele tem pouca aderência na curva, é por isso que eles usam, apesar de ter muita reta, muita asa nesse circuito, porque o arrasto aerodinâmico é pouco. Por outro lado, quando você precisa ter um carro no chão, que é nas curvas, o carro também não tem tanto ar empurrando ele pra baixo e dando essa aderência, por isso os carros escorregam muito na curva. E outro fator interessante e importante pro desenrolar da prova é que o ar rarefeito, também pouco ar, acaba afetando no sistema de resfriamento dos componentes do carro, porque você tem menos ar passando ali nas entradas de ar do carro e com isso os motores, os freios, tudo acaba aquecendo mais que o normal. Por isso, é muito importante nessa prova você ter o ar livre, não ter um carro logo na sua frente. Assim, as disputas ficam um pouco comprometidas, se você seguir um carro muito de perto, você compromete, aumenta a temperatura do motor, dos freios, você compromete o equipamento, então, lidar com esse equilíbrio é um desafio diferente que os pilotos vão lhe dar ao longo dessa corrida, Ginei. Legal, daqui a pouquinho você volta aí pra falar um pouco da estratégia pra corrida de hoje, quantas paradas, que isso também é decisivo num grande prêmio, mas, Alessandra, três pontos de DRS no grande prêmio do México. Por volta, o cara tem três oportunidades pra se aproximar mais do concorrente. É um antídoto pra isso que o Ico falou, como é muito difícil fazer essa ultrapassagem, então, artificialmente, a direção de prova tenta fazer essa aproximação com essa questão da asa móvel. Falar em asa móvel, né, Odinê, porque justamente isso que se trata, o DRS, deu uma polêmica, né, ontem, porque a asa móvel do carro do Verstappen estava com defeito, eles tentaram colar, e colaram mesmo, né, com silver tape, e depois veio a informação de que, na verdade, a Red Bull fez a troca, né, da asa do carro do Tcheko Pérez, do Sérgio Pérez, pro carro do Max Verstappen, muita gente criticando, mas é aquela coisa, cada ponto vale, mesmo sendo na casa do, na casa do próprio Sérgio Pérez, tem que buscar esses pontos, o Max Verstappen tá lutando pelo campeonato, é algo normal de a gente ver acontecer na Fórmula 1. Muito bem, grande abraço pro André Renato Rezende, que manda aqui pelo Twitter a sua mensagem, ele tá ouvindo a gente lá em Capinópolis, Minas Gerais, ele tá achando que o Verstappen é o favorito de hoje, mas a torcida dele é pra Lewis Hamilton, no final da prova, receber em primeiro lugar a bambeira quadriculada, dois minutinhos, Fábio França, pra essa volta de apresentação, Fábio. Dois minutinhos pra volta de apresentação, então dá tempo de ouvir mais um ouvinte, não dá não, Ednei? Claro, sempre tem prioridade. Agora vamos no horário certo aqui, manda pra cá, 11-999-592-100, vamos ouvir. Amigos da velocidade, boa tarde, Rallyson de Manaus. Opa, calma que você tá acelerado, meu filho, fala mais devagar. É Fórmula 1, é rápido o negócio. Boa tarde, Rallyson de Manaus, na torcida pelo Max Verstappen, com o Checo Férez. Valeu, meu amigo, mais um. Olá, Fábio França, olá, amigos da Band News FM, aqui Roberto de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, conferindo a transmissão espetacular da Band News, e torcendo pelo nosso querido News Hamilton. Hamilton na cabeça, assumindo a liderança do campeonato. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Tá aí, Odinei. Fantástico, esse você pode contratar também, tá certo, Fábio? Vamos nessa, Odinei. Hoje a gente tá num estúdio diferente, rapaz, eu tô me adaptando aqui, mas vambora. Onde é que você tá, Fábio, que eu não tô te vendo? É aqui, ó. É a voz do além. É, exatamente, atrás da pilastra, colocaram o homem, atrás do pilar. Tô me adaptando aqui. Vamos lá pra essa volta de apresentação, atenção, vai bater no relógio exatamente 4 da tarde, horário de Brasília, 1 da tarde, horário do México, Itaí. Volta de apresentação foi autorizada, eles vão percorrer o circuito Hermano Rodrigues e daqui a pouco alinham de novo pra largada. Alessandra quer falar, Alessandra? Só fazer um registro rápido também do nosso ouvinte, o Carlos Vieira, que morou na cidade do México, esteve lá na volta da Fórmula 1 em 2015, mandou fotos pra gente naquela ocasião, diz que muita coisa mudou na vida dele de lá pra cá, mas uma coisa não muda nunca, o Dinei, ele continua fã da Fórmula 1 e da transmissão da Band News FM. Muito obrigado, grande abraço, obrigado aí por acompanhar a gente e ter paciência com a gente aqui nas transmissões da Band News FM do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ico, o que você pode falar em termos de estratégia pra gente um pouquinho dessa pista, Ico? Bom, em termos de estratégia os pneus estão rendendo bem, a maior parte dos pilotos, quase todo mundo, fora só o Tsunoda que está em 17º da H com o pneu macio, o Opon em 19º também, o resto larga com os pneus médios, aí esse pneu médio deve durar entre 20 e 30, até 30 voltas dá pra durar esse pneu médio, o pneu duro dura até 50 voltas e a gente tem no total 71 voltas, ou seja, expectativa clara de uma parada com uma bastante flexibilidade de quantos pilotos vão fazer essa parada, ou seja, se você sente que está preso atrás de um carro mais lento e não consegue passar na pista, pode antecipar a parada e se você sente que o pneu médio está rendendo bem e quer colocar um outro pneu só mais pra frente, você também pode retardar essa primeira parada. Expectativa então de uma parada, mas o piloto que larga ou os dois, Tsunoda e Ocon que larga com os macios, o pessoal vai ficar de olho neles pra ver se o macio pode ser considerado em algum momento da corrida pra fazer duas paradas se a performance dele foi muito boa, Odine. Muito bem, chegando, puxando o pelotão Walter e Botas, já concluiu a volta de apresentação, os líderes dos dois carros da equipe Mercedes que ocupam a primeira fila e já para no lugar do pole position Walter e Botas na primeira posição. Lewis Hamilton também já estacionando o seu carro Mercedes chegando pelo tanto intermediário, sendo formado outra vez o alinhamento do grid largado. Rádio da Mercedes. Olha o que lento eles estão indo. Bebos válfos primeiro. Engenheiro da Mercedes reclamando que o pessoal do fundo do grid está demorando muito pra alinhar. Isso aquece. Aquece mais. Exato. Os freios e o motor. Exatamente. E o motor então fica um pouco mais complicado. O pelotão do fundo demorando muito pro alinhamento. Pessoal que chegou lá na frente carros da Mercedes fica com mais problemas pra gerenciar a temperatura do carro. Tudo pronto. Já chegando também o pelotão do fundo. Pessoal da Ferrari pessoal da Baclari todo mundo atento na expectativa pra essa largada. Atenção. Chegou lá no fundo o sinal verde. Vamos para a largada. Autorizada a largada para o grande emprego da cidade no México. Larga forte Walter e Botas. Vem Max Verstappen tentando disputar a segunda posição. Hamilton vai pra cima. Tenta por fora Max Verstappen. Três carros lado a lado. McLaren também se antecipa Max Verstappen por fora. Que largadaça. Já fica se enroscando ali atrás um carro da Mercedes. Que largadaça de volta de Max Verstappen. Lewis Hamilton vai ao segundo. Pierre Gasly sobe ali pra quarto lugar. Sérgio Pérez é o terceiro. Conquistou a terceira posição. Red Bull numa largada extraordinária. Ele tirou o chapéu pra Max Verstappen. Sensacional por fora. Ele foi e passou todo mundo passando os dois carros da Mercedes. Max Verstappen é o primeiro. Lewis Hamilton é o segundo. Sérgio Pérez é o terceiro. Gasly o quarto. Leclerc é o quinto. Giovinazzi olha onde está o Giovinazzi é o sexto colocado. Carlos Sainz é o sétimo. Daniel Ricciardo o oitavo. Vettel é o nono. Russell é o décimo colocado. Que largada. Que largada. E safety car da pista que aconteceu é a batida do Bottas lá atrás. Será isso, Ico? Provavelmente. A gente vê aqui uma McLaren sem asa também. Daniel Ricciardo tá lá no fundo. Deve ter sido detritos na pista. Não acho que tenha ficado um carro atravessado, mas vamos ver se alguém ficou pelo caminho. Pelas parciais o Tsunoda ficou pelo caminho. Aí a gente vê o carro do Tsunoda ele já vai descendo do carro. Havia largado lá do fundo. O pneu dianteiro direito aí já com o pneu furado. Teve um toque provavelmente com o Ricardo. Aliás, bateu bem ali. E a gente... É, Mick Schumacher também pelo caminho. Também ficou pelo caminho o Mick Schumacher. Foi momentos depois da largada na primeira volta. Agora eu tô aqui impressionado com a largada do Max Verstappen. Eu acho que ele tava sem freio porque nenhum piloto teria coragem pra frear tão tarde assim. Deve ter dado uma falhada no freio dele porque olha que largada desse Max Verstappen, Alessandra. A falhada no freio na verdade se chama coragem, audácia, coisa que os pilotos jovens têm e que os mais velhos vão perdendo porque vão ficando mais cautelosos. Sumando a tudo isso, né, o Dinei, uma Red Bull que dominou esse grande prêmio desde a sexta-feira acabou perdendo a mão na hora da classificação no Q3 ali no momento da pole position mas um carro que vinha muito forte mesmo e a própria Mercedes preocupada com a questão dos motores talvez tenha dado algum problema aí pros dois carros da frente. Daniel Ricardo também foi pros boxe junto com Walter e Bottas trocando os pneus tentando fazer o alinhamento balanceamento revisão completa do carro do Daniel Ricardo ele vai voltar lá no fundão junto também com Walter e Bottas Fábio França que desastre pra Mercedes essa largada em tudo que eles conquistaram no treino de classificação perderam na largada Walter e Bottas lá pro fundão acabou rodando e o Mac eu tô com o futebol voltar de novo aqui na repetição a gente observa ele colocou por fora veio com tudo fez a tangência da curva os Mercedes travaram o freio e ele não ele foi mais forte e conseguiu fazer a curva impressionante Fábio Largadaça largadaça do Max Verstappen que veio por fora conseguiu frear lá dentro e deixou o Hamilton e o Bottas pra trás mas largada terrível sobretudo pro Bottas que acabou caindo pra terceiro e foi atingido pelo Ricardo que deixou pra frear muito em cima da curva não conseguiu acabou acertando com o bico do carro o pneu direito a roda direita traseira do Bottas e fez o Bottas rodar mas o que você disse a Mercedes é muito prejudicada logo nessa largada e deu pra perceber que o Bottas atrapalhou o Hamilton na largada porque o Bottas estava no meio ele ficou de sanduíche entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton eu tive a sensação e com que o Bottas acabou atrapalhando um pouco a largada do Lewis Hamilton numa tocadinha ele deu uma aliviada pra cá o Hamilton teve que tirar um pouquinho o pé pra não ter um choque isso favoreceu até o Max Verstappen retardar a freada Exato o Bottas viu o Verstappen atacando pela esquerda meio que se assustou foi um pouco pra direita só que aí tava o Hamilton lá e o Hamilton também teve que reagir só que acho que decisivo mesmo no Dinei a gente viu uma reta longa foi que o Verstappen pôde aproveitar muito bem o vácuo que o carro do Bottas propiciou pra ele nos primeiros metros e depois foi retardar a freada que ele fez muito bem e conseguiu ali a liderança Olha diz que foi atingido e por isso que rodou claro o Ricardo atrasou a freada ali e acabou atingindo o Bottas que viu o mundo ao contrário esse é o problema de ter já despedido o piloto e deixar ele na pista é um absurdo a partir do momento que não tá mais no ano que vem já tira e coloca um reserva aí pra terminar o campeonato não faz sentido a largada do Valtteri Bottas foi altamente comprometedora pro time da Mercedes foi favorável ao extremo pra Max Verstappen se é um piloto mais arrojado com o que o Max fez os dois estariam lá em Cancun agora e não estariam na cidade do México viu Fabio de França a replay mostra realmente que o Tsunoda e o Mick Schumacher os dois pegaram o carro do Ocon pelo caminho o Ocon não teve o que fazer tava no meio de um grande trânsito depois que o carro do Bottas rodou e aí veio de um lado o Tsunoda do outro lado o Mick Schumacher os dois bateram nas rodas dianteiras do Ocon e os dois abandonaram o Ocon para um milagre continua na pista quer falar Fabio o teu amigo Bottas aí não ah então Odinei você sabe que eu já abri mão do Bottas faz muito tempo a gente já foi um relacionamento que não deu certo eu até apostei nisso no começo do ano mas depois terminou mas brincadeiras à parte ele também foi mal a rodada não foi culpa dele obviamente mas ele só tava ali na frente do Ricardo porque largou muito mal se não era pra estar um pouquinho mais adiante eu acho que a rodada foi culpa dele ele freou mais do que devia naquele momento é eu fiquei com a sensação que ele não quis aliviar pro Hamilton como se ele estivesse falando agora eu não sou mais seu piloto escudeiro então você que lute mas só que ele não tem competência pra segurar o carro da maneira como o Verstappen fez a largada do Verstappen foi magistral foi algo daquelas pra gente aplaudir de pé coisa que o Bottas não é capaz de fazer só que ele quis mostrar serviço pra cima do patrão exatamente olha se eu sou o diretor da Mercedes já falou Bottas essa foi tua última não precisa mais participar das corridas restantes desse campeonato vai pra outro time você já tem outro espaço e aqui a gente precisa pensar em ajudar Lewis Hamilton a ser mais decisivo contra o time da Red Bull mas pra Red Bull tá sendo uma mão na roda diga aí isso que eu queria destacar que você tava falando pra Red Bull uma mão na roda porque agora com dois pilotos o Hamilton tá atrás do Verstappen na frente do Pérez a Red Bull pode dividir estratégias colocar um pra parar um pouco mais cedo e o outro pra ir mais longo e assim tira um pouco ou cobre um pouco as possíveis ações da Mercedes em relação à estratégia já que o Bottas tá lá no fundo mas a Mercedes também já reagiu de alguma forma o Bottas aproveitou pra ir nos boxes e o Safety Car vai pro vai pros boxes nessa volta que vai ter a largada mas só pra completar o Bottas e o Ricardo já foram pros boxes aproveitando a confusão e os dois colocaram pneus duros ou seja eles vão ficar boa parte da prova aí até a volta 50 mais ou menos com esse pneu duro na pista vai dar portanto agora vai 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 sair o Safety Car Marcelão aqui do lado direito veio o futebol agora vamos lá a gente vai até o final a gente acerta tudo vamos lá Safety Car vai sair portanto da prova vai sair agora da pista e vamos pra relargada outra vez com Max Verstappen em primeiro Lewis Hamilton em segundo Sérgio Pérez em terceiro o Bottas foi lá pro fundão não vai poder mais te atrapalhar Hamilton e lá vem ele vem Max Verstappen acelerando tudo e um pouco mais da relargada forte outra vez pé embaixo recomeça em alta velocidade o grande prêmio da cidade do México vem Verstappen acelerando Lewis Hamilton passa e levanta poeira o que tem de poeira nessa pista é brincadeira é pó pra todo lado vai forte Landorres é o décimo quinto lá no fundão uma largada também extraordinária foi do Di Ovinazzi que já começa a perder posições Carlos Sainz fez a ultrapassagem em cima dele perdeu uma posição já Di Ovinazzi que era o sexto depois da largada depois de ter largado em décimo primeiro lugar Ferrari brigando um pouco vem Carlos Sainz tentando defender a posição ali ele fez a manobra e passou Di Ovinazzi vai atacar Leclerc daqui a pouco na frente Max Verstappen já abre 1.1 pra Lewis Hamilton que é o segundo colocado a menos de um segundo dele tá Sérgio Pérez que vai tentar complicar mais uma vez a vida do inglês o Lewis Hamilton que ocupa a segunda posição Gasly é o quarto Charles Leclerc é o quinto Carlos Sainz é o sexto Di Ovinazzi tem sétimo Sebastian Vett é o oitavo George Russo é o nono Kimi Raikkonen aparece na décima posição me parece que agora Max Verstappen vai começar a abrir 1.6 já pra cima de Hamilton corrida na mão de Max Verstappen Alessandra é o que a gente disse Odinei a largada era muito importante a gente não imaginava uma largada tão acidentada mas se largar fazer a primeira curva na frente é algo que dá muita vantagem pro piloto a gente tá vendo então como não só o Hamilton não está conseguindo se aproximar do Max Verstappen como o Verstappen por sua vez consegue abrir diferença e já marca a volta mais rápida então acho que o Verstappen deu um grande salto aí pra vencer essa corrida Odinei 1.21.615 Verstappen já crava a volta mais rápida da prova e tá com um segundo e meio de vantagem pra Lewis Hamilton Fábio França acho que agora a estratégia Mercedes tem que fazer todos os cálculos pra ver o que é possível pois é né e a Mercedes vai se complicando do mesmo jeito que se complicou na última corrida né Odinei teve que tentar estratégias diferentes pra tentar aproximar um pouquinho o Hamilton do Verstappen e não conseguiu não conseguiu fazer o Hamilton vencer talvez nessa aconteça a mesma coisa né Verstappen tem mais carro já tá na frente a tendência agora é abrir um pouquinho você acompanhando aqui pela Band News FM Band News FM acelerando na velocidade do rádio Band News bora com crédito premiado bebê e concorra a prêmios de até cem mil reais bora no app bora Brasil 16 horas e 13 minutos horário de Brasília você curtindo aqui pela Band News FM alô Rio de Janeiro alô cidade maravilhosa Belo Horizonte com a gente Brasília também Salvador João Pessoa Porto Alegre Manaus com as emoções do grande prêmio da cidade do México de Fórmula 1 Max Verstappen com dois segundos e quatro décimos já de vantagem pra cima de Lewis Hamilton acho que agora é só gerenciar essa primeira posição eu acho que é sim Odinei você e o Ico falaram do mau serviço prestado pelo Valtteri Bottas de não só não ajudar o Hamilton a pular na frente como não somar pontos pra Mercedes olha o que está acontecendo agora Odinei a gente tem a tabela dinâmica aqui na nossa tabela da NASA se a corrida terminar desse jeito sabe o que acontece Odinei? O que? Red Bull e Mercedes ficam empatadas no Mundial de Construtores a Mercedes que dominou amplamente nos últimos anos todos continuava dominando apesar dessa alternância entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na disputa pelo Mundial de Pilotos terminando se terminar dessa forma a Red Bull acaba ficando à frente da Mercedes porque afinal de contas tem mais vitórias na temporada olha que desserviço o Valtteri Bottas está fazendo pra Mercedes impressionante agora é uma questão de decisão porque essa questão é econômica não é mais decisão técnica só porque ficar em segundo no campeonato mundial vai deixar lhe arrecadar um bom dinheiro não é não Ico? Pois é a diferença aí obviamente especialmente lá em cima da primeira pra segunda colocação são alguns milhões de dólares em premiação isso influi muito no orçamento pro ano seguinte e agora o momento interessante que o momento que o Bottas teve um campeonato muito irregular e o Pérez que está batendo um campeonato muito irregular nas últimas provas meio que se encontrou então acho que são duas vezes ele está veloz o Verstappen está andando rápido de fato 2.6 já abre o Verstappen pela frente algo até que já era esperado nas simulações de corrida a Red Bull com esse pneu aí médio andou muito bem a Mercedes treinou mais o pneu duro que o pneu médio talvez no segundo extint a Mercedes consiga encarar um pouco melhor a Red Bull mas nesse composto como disse o Hamilton o Verstappen está rápido aí o engenheiro disse para manter esse extint num ritmo bom e vai o Verstappen ali 2.4 na frente do Hamilton Kimi Hacken vai para cima de George Russell tentando fazer a manobra ultrapassagem Russell fecha bem a porta e vai segurando com o carro da Williams enquanto lá na frente Verstappen está com 2.6 de vantagem para Lewis Hamilton o próprio Hamilton que está andando atrás do Verstappen já confirmou para o time da Mercedes que o Verstappen está andando muito rápido muito rápido dificilmente vai conseguir chegar Sérgio Pérez está 4.8 de distância de Hamilton e já começa Alessandra aquela questão Verstappen e Hamilton daqui a pouco ficam numa corrida isolada e Pérez para trás em outra corrida tomara para o Pérez que não que ele consiga acompanhar os dois da frente o Hamilton e o Verstappen porque afinal de contas precisa-se a Red Bull conta com os pontos dele para continuar subindo no Mundial de Construtores de qualquer maneira Adinei também queria destacar o bom desempenho do Antônio Giovinazzi você comentou ele acabou perdendo uma posição para o Carlos Sainz natural perder uma Alfa Romeo perder posição para uma Ferrari mas está ali se mantendo na sétima posição tomara porque ele provavelmente deve perder esse lugar na Alfa Romeo no ano que vem 1.21.520 mais uma vez volta rápida de Max Verstappen que continua agora com 2.8 já de vantagem para Lewis Hamilton Ico primeiro pit stop ou pit stop deve acontecer em torno de que volta Ico? a janela ideal ali é entre em torno da volta 20 a volta 25 com esse safety car aí mais para a 25ª volta então é a janela da luz pilotos tem ainda um tempinho para frente esse pneu médio que a grande maioria está usando umas 30 voltas garantidas ele segura mas o ideal na volta 25 fazer essa parada Ico eu estou vendo a Ferrari aqui logo ali no capô no ponto mais alto do capôzinho do bico tem uma anteninha ali parece um varalzinho de roupa o que é isso Ico? também é uma aleta aerodinâmica ali é o ar que passa por cima do bico essa que você falou de varalzinho anteninha joga o ar para o lado para ganhar um pouco mais de pressão aerodinâmica no México é importante porque justamente é o que falta falta ar para empurrar o carro para baixo e o que eles podem aproveitar com essas asinhas eles colocam para o carro segurar especialmente na parte mais lenta do circuito que é onde eles estão escorregando uma barbaridade 1.21.051 está voando baixo o Max Verstappen já mete 3 segundos e 2 décimos em cima de Lewis Hamilton impressionante como estão dando essa Red Bull do Max Verstappen Alessandra Odinei era esperado que a Red Bull andasse bem não tão bem com os dois largando na pole com uma dobradinha da Mercedes a gente imaginava que pelo menos eles iam oferecer alguma resistência a gente lembra que o Max Verstappen foi o último vencedor dessa pista e era uma pista que já no período em que a Mercedes dominava amplamente a temporada chegava no México e cá entre nós aqui em São Paulo também essa questão da altitude acabava desfavorecendo dos carros da Mercedes mas o que o Max Verstappen fez hoje na primeira volta eu acho que já foi o suficiente para colocar a Red Bull onde ela precisa estar para andar com o ar limpo na frente e pegar uma luneta para enxergar o segundo colocado Odinei Kimi passou já o Russell Alonso também passou o Russell Alonso já falou deve ter reclamado de alguma coisa né Ico deve ter vibrado ele fez uma boa manobra ali para cima do Russell passando por fora na primeira curva com muita experiência já o Alonso utilizando ali na ultrapassagem deve ter ficado feliz para o ego dele o Alonso foi mal na classificação ontem mas está fazendo um bom início de prova hoje você acompanhando pela Band News FM 11 voltas serão concluídas daqui a pouco de um total de 71 voltas do grande prêmio Cidade do México que você acompanha aqui pela Band News FM e que tem Max Verstappen a liderança com 3 segundos e um décimo a frente de Hamilton Hamilton é o segundo com 3 segundos a frente de Sérgio Pérez da terceira posição Gasly vem em quarto a 3.7 do Pérez depois vem Leclerc em quinto a 3.4 do Gasly Carlos Sainz é o sexto a 2 cravado do Leclerc Giovinazzi sétimo colocado a 2 segundos e 2 décimos do Carlos Sainz Sebastian Vettel oitavo a 1 segundo do Giovinazzi Kimi Raikkonen é o nono a 4.2 do Vettel Alonso é o décimo colocado a 2.6 do Kimi Raikkonen e lá vem McLaren pra cima agora da equipe Williams é mais um que tenta passar Lambert chegou no George Husserl briga pela décima primeira posição no grande prêmio da Cidade do México você acompanhando aqui pela Band News FM acelerando na velocidade do rádio Band News bora com crédito premiado bebê e concorra a prêmios de até cem mil reais bora no app bora Brasil um vinte e novecentos e cinquenta e oito Max Verstappen crava a volta mais rápida da prova e já abre quase três segundos e meio pra Lewis Hamilton Fábio França Hamilton pode pegar o binóculos pois é né foi o que eu disse em instantes né Odinei o Verstappen com mais carro na frente fica muito difícil de o Hamilton acompanhar a estratégia da Mercedes era colocar os dois lá frente na largada né toda a expectativa era essa de que Bottas e Hamilton pudessem se manter à frente de Verstappen mas não foi o que aconteceu era a chance da Mercedes agora tem que esperar ou uma super estratégia ou que algo dê errado pro Verstappen Ocon agora tentando atacar o Russo e já passou ganhou a décima terceira posição deixando o Mazepin em décimo quarto Alessandra quer falar fala o Russo é que ela pega o microfone com a confusão que foi na largada Odinei o Mazepin virou aquela tartaruga em cima do poste né a gente não conseguia entender o que ele estava fazendo lá como ele tinha ido para lá porque durante um bom tempo o Mazepin quase estava na zona de pontuação ficou um bom tempo na décima primeira colocação agora a medida que esses carros que tomaram punições como o Ocon que largaram lá atrás vão chegando nesses carros mais lentos é natural que consiga fazer essas ultrapassagens e o Mazepin já vai voltando para o lugar que ele é de direito ou seja o fundo do grid e o Mazepin aprendeu a usar o retrovisor né será? é nunca tinha usado na vida exatamente acho que colocaram espelho no retrovisor dele ninguém avisou rapaz tem isso aqui para usar exatamente e olha tem dos dois lados pode olhar para um lado e para o outro achou meio esquisito e tal é mexe o pescoço aí que você vai ver que tem dos dois lados e a nossa galera como é que anda aí Fabio França pessoal mandando mensagem de áudio ou parou já está com sono não está aqui no 11 999 5 9 2 100 daqui a pouco eu separo mais mensagem de áudio mas por enquanto mas não vai pegar do programa errado não 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 agora eu estou atento ao horário aqui onde vem aquela hora nossa amiga estava reclamando de uma operadora mas enfim é outra história o Juarez está com a gente em Salvador ouvindo a Mãe News FM diz que ainda acredita no Hamilton tem ouvinte de Brasília também Ana Cristina está por aqui diz que vai estar Verstapin hoje não tem para ninguém Adinei pelo jeito ela está certa e quem é que acredita no Hamilton ainda estou curioso para ouvir os argumentos de quem acredita na vitória de Lewis Hamilton quais são os argumentos a serem expostos aqui qual é a tese a ser defendida para acreditar ainda numa vitória de Lewis Hamilton começamos com Alessandra Alves que ganha para isso é está certo olha argumento é o Hamilton e pode ter alguma questão aí de falha mecânica do Verstappen eu não consigo enxergar nada que fosse extraordinário é difícil imaginar que o Verstappen vai cometer um erro muito grande é um pneu estourado a gente viu acontecer lá em Baku em termos técnicos alguma coisa pode acontecer mas eu cravo possível é mas é bem difícil você crava o que? que o Hamilton não consegue chegar não consegue reverter essa diferença 16 horas e 24 minutos exatamente neste momento na volta de número 14 ela cravou por favor grave aí a cravada da Alessandra Alves dizendo que vai dar a vitória de Max Verstappen Hamilton não consegue chegar fala Hamilton dizendo que os pneus estão perdendo performance rapidamente é um pouco cedo se esperava esses pneus durarem pelo menos mais 10 voltas mas o Hamilton começa a reclamar já no cockpit do carro da Mercedes está em segundo lugar a 4.9 do Verstappen nesse momento tá certo Hamilton reclamando nesse momento Ico pode ser blefe ou exatamente a situação está um pouco diferente Ico exatamente essa corrida justamente que eu falei que o carro escorrega muito nas curvas lentas é o famoso graining que aí fica aquele desgaste na superfície e as escorregadas aumentam ainda mais mas a tendência é com o tempo esse graining sumir se o caso for esse se for realmente graining em algumas voltas o que eles falam que limpa os pneus e aí volta a ter mais aderência nas curvas e talvez o Hamilton fique mais confiante com o desempenho do carro mas pelo jeito está sofrendo com o graining até lá no meio do pelotão já tem um pessoal antecipando e já fazendo a primeira parada 16 horas e 25 minutos Max Verstappen pilotaço está na primeira posição 5.5 à frente de Lewis Hamilton é Sérgio Pérez é o terceiro a 2.3 do Hamilton Gasly é o quarto a 6.4 do Sérgio Pérez Leclerc o quinto a 4.2 do Gasly Carlos Sainz é o sexto a 2.7 do Leclerc Giovinazzi olha só onde está o Giovinazzi também está com a corda no pescoço cidadão para o ano que vem é o sétimo colocado a 4.6 do Carlos Sainz Sebastián Vettel oitavo colocado tetracampeão Sebastián Vettel está a 1.3 do Giovinazzi Kimi Raikkonen é o nono a 3.3 do Vettel depois tem o Fernando Alonso na décima posição a 3.2 do Kimi Raikkonen esses são os dez primeiros colocados e o Bota por onde anda Valtteri Bottas está na décima quarta colocação a 1.1 do Daniel Ricardo para quem largou na pole position você contrataria ele para a sua equipe com o Valtteri Bottas de jeito nenhum acho que a Mercedes já tem o Russell e o Toto Wolff já começou a falar nos bastidores aí que colocar um pouco de disciplina nos dois no Russell e no Hamilton porque ele espera uma briga mais igual no ano que vem por isso que eles tiraram o Bottas e colocaram um piloto que deve endurecer um pouco mais o jogo diz que os pneus já estão melhorando disse o Pérez e corroborando com aquilo que eu disse eles devem ter tido um momento de graining o motivo que o carro acaba escorregando mais nas curvas e com o tempo esses granulados vão ganhando mais superfície vão grudando mais no pneu e o pneu volta a ter mais aderência e é isso que o Pérez está relatando agora muito bem é o que está dizendo o Sérgio Pérez Sérgio Pérez que neste momento aparece na terceira posição a 1.9 do Hamilton e olha que daqui a pouco ele pode dar trabalho para o Hamilton George Russell foi para a troca de pneus ou seja já tem gente aí pensando em duas paradas pelo jeito é isso? é esse pneu duro ir até o final é um pouco cedo mas talvez até aguente porque o desgaste lá está sendo baixo então eu não descartaria mesmo quem está parando agora tentar ir até o final com esse pneu duro mas vai ser um pouco no limite vamos acompanhando lá na frente Max Verstappen na décima sexta volta ele vai completar daqui a pouco a décima sétima de um total de 71 voltas 6.3 a frente do Hamilton está cada vez mais difícil para a Mercedes Alessandra e cada vez mais mesmo Adinei porque o Sérgio Pérez em compensação está chegando está ali há um pouco mais de quase dois segundos um pouquinho menos do que isso daqui a pouco começa a chegar perto se colocar um segundo começa a ficar na possibilidade de abrir a Asamov como você bem chamou atenção no começo da transmissão essa pista tem três oportunidades para fazer isso então o Hamilton não só não chega no Verstappen como agora está com o Pérez grandão ali no retrovisor dele exatamente tem mais um parando é o Giovinazzi que estava na décima posição já caindo aí portanto mas algumas posições Giovinazzi também vem para a troca de pneus muita gente adotando essa tática de parar antes hein Ico pois é quando não dá na pista coloca o pneu novo e tenta ver se a coisa anda Adinei olha só na briga lá do Bottas com o Ricardo os dois saíram da linha aí para o Nagar do Vá que levanta de poeira fora da linha ideal a pista está suja demais e isso ajuda também aos pneus perderem a violência de mim e vem portanto o Valtteri Bottas tentando a posição de décimo primeiro lugar do Daniel Ricardo a briga pela décima primeira posição Ricardo é o décimo primeiro Valtteri Bottas o décimo segundo neste momento no grande prêmio da cidade do México Fábio França dezesseis horas e trinta minutos horário de Brasília Fábio uma passada pelo Twitter hashtag F1 na Bande News FM senão o pessoal do Twitter me mata também hashtag F1 na Bande News FM a Juliana Gonçalves está com a gente curtindo a transmissão o Ângelo Cerqueira também está com a gente a Beatriz sempre ligada na Bande News FM o Vico também está curtindo a transmissão da Bande News FM quem mais está por aqui o Robério Lessa também está ligado no grande prêmio do Méstico e o já falei do Ângelo Cerqueira o Carlos Vieira está com a gente também o Dinei grande abraço a todos vocês participando aqui da transmissão fala Pérez plano B plano B ali no caso da Red Bull mudança de planos importante talvez o Pérez vá para duas paradas ou pelo contrário vai ficar na pista até esse pneu não aguenta mais para tentar fazer uma segunda parte da corrida um pouco mais curta que o resto meu amigo vamos tentar descobrir o que é esse plano B Daniel Ricardo e Valtteri Bottas décimo primeiro e décimo segundo colocados Daniel Ricardo neste momento é o décimo primeiro na corrida Valtteri Bottas é o décimo segundo sete décimos separando os dois vamos ver essa briga quanto tempo vai demorar para o Bottas ser mais agressivo com o Daniel Ricardo vamos ver se ele vai ser bonzinho como foi na largada para o time da Red Bull ou se vai ser aí mais agressivo nesse momento é o galo bom ou marvado é isso? exatamente a briga de galo são dois pilotos que surgiram mais ou menos na mesma época na Fórmula 1 e a gente pensava entre Daniel Ricardo e Valtteri Bottas quem deles aí deve ter um futuro mais brilhante na Fórmula 1 a gente imaginava que até poderiam ser pilotos que chegassem a ser campeões no mundo eu acho que hoje em dia não dá mais para confiar acreditar apostar no Valtteri Bottas e Daniel Ricardo também eu acho que a cada temporada a gente percebe que essa distância está ficando maior dele em relação a títulos do mundo vem portanto ali a disputa sendo chamada a atenção nesse momento na disputa de Valtteri Bottas e Daniel Ricardo na briga pela décima posição lá na frente Max Verstappen aí o Pérez a informação que estão andando na casa de 1 21.2 para ficar nesse ritmo tanto o Hamilton quanto o Pérez rodaram nessa de 1 21.2 na última volta o Verstappen rodou 1 21.6 mas agora o Verstappen responde e faz a melhor volta da corrida 1 20.6 voou nessa volta 1 26.85 volta mais rápida de Max Verstappen que já está com 6 segundos e 8 décimos à frente de Lewis Hamilton um verdadeiro passeio de Max Verstappen corridinha xoxa hoje Alessandra é Odinei acho que aquela largada lá selou o destino dessa prova agora falando sobre estratégia Odinei a Pirelli ela sempre publica qual é a estratégia que deve ser a mais rápida e a estratégia mais rápida é aquela que o Ico trouxe pra gente no começo da corrida da transmissão uma parada trocando de médios pra pneus duros ali numa janela entre a volta de número 22 e a de volta de número 32 essa opção com duas paradas que a gente está vendo alguns pilotos se aventurarem nela agora uma primeira parada de médios para duros e aí depois no final voltar pros médios ela foi reputada aqui pela Pirelli como a mais lenta de todas as paradas pode ser que de ontem pra hoje alguma coisa mudou na pista e os engenheiros começaram a achar alguma vantagem nela mas de qualquer forma não parece ser uma estratégia muito vencedora pode ser um plano B como disse o Pérez pra ficar ali como escudeiro do Verstappen mas pra ganhar corrida não Bande News FM acelerando na velocidade do rádio Bande News Heineken patrocinadora oficial da Fórmula 1 o melhor piloto é quem não bebe quando dirigir nunca beba Max Verstappen falou agora instantes atrás que os pneus não estão tão ruins assim foi isso que ele disse foi deve estar satisfeito realmente com essa performance fez a menor volta da corrida e sentindo que tem borracha ainda tem vida útil nesse jogo de composto médio pra ele é um bom negócio ficar na pista porque ele tá ganhando vantagem em relação ao seu perseguidor mais direto e dando vida longa pros pneus ele vai ter também na segunda parte da corrida um pneu em boas condições muito bem Alessandra Alves você gosta da voz do Max Verstappen? a voz de piloto normalmente não é das coisas mais agradáveis não são a maioria deles não tem voz muito legal e outra coisa depende de onde coloca o fone o microfone dentro do capacete porque faz muita diferença se fica entre a balaclava e o capacete ou fora da balaclava sai um som mais abafado a voz do Verstappen já não ajuda muito e me dá a impressão que ele coloca o microfone do fone de um jeito que abafa mais ainda e lascou-se tudo tá vendo a pauta boa pauta viu Fábio França a voz mais bonita o piloto que tem a voz mais bonita pro rádio é uma boa pauta não é? é uma ótima pauta mas vou te falar nesse radinho aí pra conseguir identificar uma voz bonita é difícil hein a pior é do Verstappen eu não tenho um negócio que é como é que é gostei da imitação Fábio fantástico grande imitação vamos ver a melhor imitação também é outro bom ponto de vista uma outra ótima pauta pra transmissão de uma corrida xuxa como essa de hoje diga aí só queria dizer que a voz do Verstappen é melhor que a do sogro dele né quem é o sogro dele Nelson Piquet Nelson Piquet olha o Felipe Meira aqui o nosso nosso ouvinte símbolo diz o seguinte que o Max Verstappen tem uma voz de quem tá sempre desesperado eu concordo e eu lembro também da voz do Jenson Button era horrível nos rádios ele falava assim how can this guy be so bad parecia que tava chorando tava gruindo sempre o Button mas acho curioso o engenheiro do Verstappen pra mim ele é um cara que tem uma voz bonita digamos assim pra gente de Fórmula 1 porque ele é o oposto do Verstappen ele tá sempre tranquilo e sempre passando segurança pro Verstappen na última corrida do dos Estados Unidos ele xingou o Hamilton num treino livre o engenheiro com muita calma esquece fica tranquilo deixa pra lá exato vamos observar atentamente a voz do engenheiro do Max Verstappen nos próximos rádios o nosso departamento técnico que tem o Guilherme Mordente que tem o Gabriel Moraes e o Marcelo Cruz estarão ali atentos pra capturar pra nós essas vozes dos rádios da Fórmula 1 pra gente fazer a avaliação e você caro ouvinte acha a voz mais bonita de quem nesse mundo de pilotos da Fórmula 1 que estão na pista no circuito da Cidade do México deu pra perceber Fabio França que a corrida tá ruim pacas hein pois é né tá boa pro Verstappen tá boa pro Verstappen que tá disparando lá na frente mas a gente não consegue ter nem no meio do pelotão alternância de posição tá tudo meio estático vamos esperar depois das primeiras paradas pra ver se a situação muda um pouquinho a depender das estratégias mas por enquanto tá tranquilinho pro Verstappen é exatamente tá tranquilo pra ele pra Max Verstappen tá um corridaço porque ele tá oito segundos e meio à frente de Lewis Hamilton que ocupa a segunda posição mais um passo importante rumo à conquista do título Max Verstappen o holandês está correndo atrás da sua primeira do seu primeiro título na Fórmula 1 Sérgio Pérez é o terceiro colocado é o Hamilton um pouco resignado diz que esses caras obviamente a Red Bull estão rápidos demais pra gente e a equipe disse tudo bem Lewis mas tenta abrir mais vantagem pro Pérez a preocupação perdão do engenheiro do Hamilton é justificada porque se o Pérez vai chegando cada vez mais perto do Hamilton a chance dele fazer o chamado undercut ou seja ir pros boxes antes do Hamilton e com o pneu novo ganhar a posição nesse momento de parada dos boxes é grande e é a pressão que a Red Bull faz agora vamos ouvir a rádio é justamente o que o engenheiro da Red Bull fala no contrário cola no Hamilton tira a diferença a expectativa então é que a Red Bull pode parar logo com o Pérez e tentar fazer o undercut pra cima do Hamilton pra partir pra uma dobradinha que colocaria o time na liderança do Mundial de Construção exatamente colocaria na liderança do Campeonato Mundial de Construtores e afundaria de vez os planos de Hamilton brigar pelo título é tudo o que o Max Verstapp tá querendo é Sérgio Pérez complicando a vida de Lewis Hamilton porque o companheiro do Hamilton meu amigo se é que ele tem algum tá na décima segunda posição que é o Valter de Botas que largou na pole position pra esse grande prêmio diga Alessandra é e não consegue passar o Daniel Ricardo já são várias voltas agora vai falar o Hamilton diz que não consegue abrir do Pérez e os tempos de volta corroboram isso o Pérez mantendo o mesmo ritmo de corrida do que o Hamilton conclua Alessandra é Odinei eu sinceramente agora já não me lembro qual era o último assunto que eu estava falando mas eu acho que era a diferença a diferença para que eu vou descer Botas eu lembrei é que o Botas o Valter de Botas ele povoa a minha imaginação eu não sei como é que alguém ainda torce para o Valter de Botas porque ele não consegue passar o Daniel Ricardo ele está a sei lá umas seis voltas ali com uma distância de sete décimos de segundo ou seja menos do que se precisa para fazer ou tentar pelo menos passar com o DRS e nada Valter de Botas vai para Alfa Romeo que é o seu tamanho não está fácil a vida para ninguém Valter de Botas lá no fundão afundando a Mercedes no campeonato mundial de construtores também quanto isso Verstappen vai gerenciando bem a primeira posição com oito segundos à frente de Lewis Hamilton Lewis Hamilton está dois segundos e meio à frente de Sérgio Pérez neste momento já chegamos à volta de número vinte e cinco e daqui a pouco vamos para a bateria de pit stop deste pelotão da frente Band News FM acelerando na velocidade do rádio Band News quer velocidade dentro ou fora de casa na banda larga no 5G e muito mais então vem acelerar com a Claro na Claro é assim tudo junto e conectado dezesseis horas e trinta e nove minutos horário de Brasília Fábio França e a galera Fábio vamos lá Odinei onze nove 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 cinco nove dois sem o número do nosso WhatsApp o Antônio Carlos está ouvindo a Band News FM em São Paulo mas pelo aplicativo diz que está conseguindo acompanhar e vai dar Verstappen está torcendo para o holandês vamos para Salvador agora quem está por aqui o Juliano Juliano Henrique também curtindo a transmissão da Band News FM diz que torce para o Hamilton mas que hoje não vai dar não vai dar Verstappen Odinei pessoal já botando mais as fichas agora do Max Verstappen volta de botas instantes atrás tentou apertar um pouco para Daniel Ricardo mas não foi o suficiente não conseguiu planejar direito a sua manobra foi só um sustinho mas muito tranquilo para a defesa de Ricardo é Odinei ele está tentando a gente não pode dizer que ele não está se esforçando lembrando que eles estão lutando pela décima primeira posição então nesse instante o Walter de Botas fora da zona de pontuação o Red Bull está pontuando com o primeiro e o terceiro por enquanto Verstappen e Pérez e o Hamilton está lá sozinho remando na frente não só não consegue chegar no Verstappen como também vê a aproximação do Pérez o Pérez ali a dois segundos dele não consegue abrir sai para respirar volta de botas pega um pouco a parte suja da pista para tentar se aproximar e planejar outra vez o ataque para cima de Daniel Ricardo mas não está conseguindo Daniel Ricardo com o carro bem mais lento consegue se defender bem e vai segurando o Walter de Botas na décima segunda posição fala fala Pérez Diz que para o Checo chegar mais no Hamilton o Hamilton conseguiu abrir um pouquinho nas últimas voltas agora o Pérez tenta diminuir em 2.1 a diferença entre eles nesse momento a favor claro do Hamilton que está em segundo o Pérez é o terceiro colocado a briga principal desse momento o caro ouvinte é Sérgio Pérez e Lewis Hamilton na estratégia o time da Red Bull vai tentar dar a volta e colocar o Sérgio Pérez em segundo e deixar Hamilton na terceira colocação vamos ver como é que fica porque Max Verstappen está sossegado lá na frente na primeira posição com 8 segundos e 3 décimos à frente de Lewis Hamilton vamos chegando já a volta de número 27 de um total de 71 voltas do grande prêmio Cidade do México Band News FM acelerando na velocidade do rádio Band News bora com crédito premiado bebê e concorra a prêmios de até 100 mil reais bora no app bora Brasil 28 voltas daqui a pouco serão concluídas acabou de concluir a 27ª volta o Max Verstappen na primeira posição com 8 segundos e 7 décimos à frente de Lewis Hamilton Walter e Bottas ainda continua com o banho-maria atrás do Daniel Ricardo sabe banho-maria quando demora para fazer o pudim essa é a cena de Walter e Bottas atrás do Ricardo tem que ter paciência aquela coisa uma hora vai paciência não tem que ter saco de ver esse cara atrás do Daniel Ricardo é o Daniel Ricardo vai terminar a corrida tendo pesadelos enxergando o Walter e Bottas ali no cangote dele o tempo inteiro isso uma hora acaba porque uma hora alguém vai ter que entrar para fazer a rádio do Hamilton diz que eles estão procurando a volta a volta meta que é onde eles tinham planejado parar mais 6 ou seja ele vai ficar 6 voltas a mais na pista para justamente tentar colocar uma interrogação na cabeça dos engenheiros da Red Bull para o Pérez agora e tenta fazer o undercut ou tenta acompanhar o Hamilton a Mercedes fazer a marcação e a Mercedes confiante que o Hamilton está controlando essa diferença para o Pérez que está sempre na casa de 2 segundos é a da sensação que a Mercedes já não tem mais o que fazer viu Mico essa é a sensação que dá porque se alguém tem que fazer alguma coisa ou tentar fazer alguma coisa é a Mercedes está dando tudo certo para a Red Bull está com muito mais carro e me parece que a Mercedes não consegue construir uma alternativa para ver e arriscar um pouco mais se dá certo algum movimento isso também está faltando no time da Mercedes é um pouco de criatividade para o improviso eles têm usado de muita criatividade para mexer no motor a gente viu aquelas trocas de componentes do carro do Bottas principalmente fazendo experimentações algumas corridas atrás era justamente na tentativa de tirar mais potência do motor algo que a Mercedes não precisava fazer em anos anteriores comprometendo a confiabilidade do carro porque sobrava nesse ano não está sobrando está tendo que mexer mas eles até tiveram algum sucesso nisso em conseguir mais potência do motor mas a gente percebe que durante a corrida ter essa sacada de de repente fazer uma estratégia diferente para oferecer uma pista livre por exemplo para o Hamilton é algo que a Mercedes se desacostumou de fazer e não está conseguindo fazer de novo é complicado a situação está parecendo aquele casamento que teve nas montadoras da Mercedes com a Chrysler você lembra que foi feita essa fusão e não deu certo aí perguntaram depois por que que não deu certo é não deu certo porque depois da fusão eles queriam dar prioridade para a engenharia da Chrysler e o marketing da Mercedes aí era uma empresa americana com uma empresa alemã e lá vem Mercedes para a Pit vamos ver quem para se é Hamilton ou se é Bottas Mercedes ou é Blef entrando Lewis Hamilton para a Pit Stop entra Lewis Hamilton aí sim a Mercedes vai tentar antecipar a história do Pit Pit feito devolvendo Hamilton para a pista um bom Pit Stop 2.4 segundos para a troca dos 4 pneus do carro de Lewis Hamilton vai voltando na terceira posição Gasly passa é o quarto colocado Gasly passou vai voltando Hamilton Leclerc passa ou não Hamilton vai voltando à frente do Leclerc voltando à frente exatamente do Charles Leclerc que vai para a briga Leclerc vai para a briga e vai fazendo um ataque em cima do Hamilton e ganha a posição Hamilton cai para quinto Verstappen agora já está no rádio mais confortável está com 11 segundos e 9 décimos para Sérgio Pérez que é o companheiro de equipe dele ou seja ele vai fazer o Pit Stop e voltar na liderança a Mercedes devolve Hamilton atrás do Leclerc na quinta posição a impressão que dá é que o que a Mercedes fez foi se proteger do undercut do Pérez fala Leclerc é uma boa notícia para o Hamilton porque ele poderia perder muito tempo se o Leclerc ficasse muito tempo na pista mas lembrando que o Gasly está logo ali na frente do Leclerc a 3 segundos na frente e a Alfa Tauri pode jogar a favor da Red Bull também mantendo o Gasly na pista até a vida útil do pneu dele terminar mas pelo menos está tentando alguma coisa o time da Mercedes antecipou o Pit Stop de Lewis Hamilton que volta com os pneus duros e vamos ver agora Verstapp no rádio aí o equipe pede para o engenheiro o Verstapp pede para o engenheiro monitorar o quanto o Hamilton está ganhando com esse novo set de pneus com esse novo jogo de pneus o engenheiro disse claro estamos fazendo isso não se preocupe e o Leclerc vai para os boxes Adnir Leclerc sexto colocado nos boxes vai para a troca de pneus Hamilton reassume outra vez a quarta posição mas agora 3 segundos e 4 décimos atrás do Pierre Gasly ele fez já sua parada no seu Pit Stop Leclerc devolvindo a pista com 2.3 segundos para a troca dos 4 pneus foi aí um milésimo mais rápido do que Lewis Hamilton Leclerc vai voltando a pista um pouco mais atrás atrás do Fernando Alonso na nona colocação voltando Charles Leclerc depois da troca de pneus e aí quem vai se dar melhor Fabio França quem troca pneu agora ou espera um pouco mais? tem que saber exatamente o que vai acontecer depois dessa primeira né Odinei eu acho que esperar um pouco mais talvez seja a melhor condição mas vamos ver né estou meio que chutando aqui é você e o mundo está chutando fica tranquilo inclusive quem parou agora está chutando exatamente está todo mundo ali vamos acompanhando na expectativa de mais uma parada daqui a pouco do pelotão do frente Hamilton já vem acelerando forte com os pneus novos Hamilton tem pista um pouco livre pela frente antes de chegar do Pierre Gasly para fazer a sua ultrapassagem no primeiro setor segundo setor ele vem para a volta mais rápida Lewis Hamilton com os pneus novos Gasly para entra nos boxes Hamilton já é o terceiro 1.19953 volta mais rápida de Lewis Hamilton e com isso ele vai se protegendo de Sérgio Pérez que tem que parar daqui a pouco 1.19953 a diferença dele para Max Verstappen é 31.2 31.2 Gasly parou 2.7 gastou a equipe para a troca dos quatro pneus devolve Gasly a pista vamos ver aí 31 segundos separando Hamilton de Max Verstappen 18 segundos e 6 décimos separam Hamilton de Sérgio Pérez vamos ver se essa estratégia da Mercedes pode favorecer um pouco mais o piloto inglês diga aí o que você pensa pode sim a estratégia da Mercedes está fazendo com que o Hamilton tenha se defendido bem da chance do Pérez fazer o undercut e está tirando tempo para o Verstappen então a Mercedes arriscou não era certa ela não poderia calcular que o Leclerc e o Gasly iam parar logo a seguir mas ela poderia imaginar imaginou bem e agora com pista livre o Hamilton vai fazer bons tempos de volta e vai se assegurando nesta segunda colocação virtual no momento ele está mais para trás mas depois dessa rodada dos pitstops deve estar seguro em segundo lugar o Lewis Hamilton vamos ver aí a volta do Hamilton a próxima volta no primeiro setor não foi tão bem mas no segundo já vem cravando o tempo dele mesmo pode tentar superar se diminui ou não a diferença 30.254 na última volta Hamilton para Verstappen era essa a diferença lá vem ele para completar mais uma volta passando Max Verstappen com o tempo de 1.21.223 Hamilton passa com 20.2 a diferença cai para 30.199 diminuiu um pouquinho mas consegue diminuir um pouco mais a diferença Hamilton para Max Verstappen Kimi Raikkonen vai para os boxes fala Hamilton 4.4 segundos de segurança para o Pérez ou seja o Hamilton conseguiu se defender bem desse undercut até porque o ritmo dele nesse momento é melhor que o do Pérez na pista vai Kimi portanto trocando os pneus e já voltando para a pista ele já está na décima posição depois do pit stop e lá vem Red Bull preparada para a pit vamos ver quem para se é Verstappen ou se é Sérgio Pérez vai entrando Max Verstappen entra Max Verstappen o líder da prova o líder do Mundial até aqui expectativa no time da Red Bull para a troca de pneus sempre muito rápido vamos ver o time se trabalha bem trabalhou bem devolveu Max Verstappen 2.2 foi o mais rápido até agora na troca de pneus do Max Verstappen Sérgio Pérez assume a ponta é o primeiro colocado Max Verstappen vai voltando em segundo vamos ver o Hamilton quanto tempo demora para chegar lá vem ele Max Verstappen sai na segunda posição Hamilton não chegou está bem mais atrás 16.8 segundos 8 segundos a diferença 7 segundos 5 décimos separando ele de Sérgio Pérez terceira posição por enquanto Lewis Hamilton com 7.4 de diferença para Max Verstappen Lewis Hamilton tem 15 segundos e 9 décimos de diferença para Sérgio Pérez que é o primeiro colocado fala Pérez aí o Pérez falando os tempos de volta dele 22.4 22.2 e aí ele fala para o Max segurar o Hamilton mas claro que o Max não vai diminuir o ritmo dele mas o Pérez está num bom ritmo tentando esticar esse extinte porque ele vai voltar atrás do Hamilton mas quanto mais tempo ele ficar na pista agora no final da corrida vai ter pneus mais novos para tentar atacar o Hamilton pela segunda posição E beliscar também o ponto extra da volta mais rápida talvez está já pensando nisso também o time da Red Bull diga Alessandra Pode ser sim Odinei eu acho que a estratégia da Mercedes foi a estratégia o que vier é lucro o que eles precisavam era se proteger do undercut do Sérgio Pérez ou seja não perder a posição para o Sérgio Pérez na parada de boxe conseguiram fazer isso ainda tiveram a sorte de que os pilotos que se colocaram logo à frente do Hamilton o Charles Leclerc e o Pierre Gasly pararam também logo na volta seguinte deixando a pista livre para ele a diferença está aí na casa de 8 segundos 7 segundos e pouco em relação ao Verstappen provavelmente o Verstappen vai continuar abrindo e vai abrir novamente uma grande diferença se acontecer alguma coisa com o Verstappen o Hamilton se colocou numa posição boa de herdar eventualmente essa vitória mas na base do se vier é lucro o que vier é lucro está dizendo Alessandra Alves e a Mariana Alves está pensando o que dessa coisa está gostando da corrida Mariana eu estou gostando estou aqui apreensiva porque está bem difícil para o Hamilton mas vamos ver é o que a lei falou pode ser que aconteça alguma coisa e o Hamilton possa ganhar nada impossível a esperança é a última que morre vamos lá até o final até a bambeira quadriculada Mariana torcendo fortemente por Lewis Hamilton vamos acompanhando aqui Sérgio Pérez é o líder da prova nesse momento já vai renegociando ali com os retardatários vai tentando dar uma volta já em cima do Rússio em cima do Diovinazzi já passou pelos de Boocon a próxima vítima a tomar uma volta é Diovinazzi que ocupa a décima terceira posição neste momento Max Verstappen é o segundo colocado 8 segundos separando Max Verstappen do Sérgio Pérez mas o Pérez ainda não parou Hamilton vai mantendo 7 segundos atrás do Max Verstappen Fábio França nosso ouvinte está acompanhando e pensando o que nesse momento Fábio Odinei está repercutindo sabe o que aqui o lance da voz bonita no rádio não na Band News FM no rádio dos pilotos ali né na Band News não tem ninguém nós já sabemos disso a Pris Sestari diz o seguinte o piloto que tem a voz mais bonita é o George Russell mas a do Carlos Sainz também eu gosto bastante é meio voz latin lover o George Russell tem voz locutor diz o Carlos Vieira quem mais está por aqui vou nomear a voz mais engraçada é do Kimi Raikkonen diz o Sérgio Magalhães a do Pérez aí memoriza do Pérez desculpa está ficando bem o Pérez está querendo ficar mais tempo na pista está gostando da liderança está confortável na primeira posição Sérgio Pérez é meu amigo está bonitão a galera está aplaudindo diga aí Fábio França fala mais dos ouvidos que eu gostei pessoal gostou viu quem mais o Kimi Raikkonen voz mais engraçada pessoal gostou da imitação do Verstappen a Beatriz estou chorando de rir aqui com a imitação do Verstappen quem mais está por aqui o Irineu diz que gosta também da voz do George Russell eu não lembro da voz do Russell é a voz do autor mesmo o ritmo do Pérez é bom disse o engenheiro e o Russell tem aquele inglês acho que o pessoal gosta do sotaque britânico viu é um sotaque bem clássico britânico parece um um personagem de Downtown Abbey o Russell quando fala e para finalizar por agora a Beatriz diz o seguinte quando eu consegui entender um rádio do Button me senti confortável para colocar inglês avançado no currículo eu também viu eu preciso falar que eu já traduzi tanto o rádio do Button que a maioria eu só conseguia entender pelo contexto da corrida não exatamente o que ele falava mas eu decifrava o que ele falava pelo contexto que estava acontecendo na corrida o cara difícil de entender teve uma naquela corrida da Rússia que todo mundo parou no finalzinho para trocar teve um diálogo do Kim com o engenheiro dele que foi uma coisa fantástica estava aquela loucura ninguém sabia se parava ou não parava e os dois conversando como se estivessem tomando chá da tarde de uma fleuma total e era o Kim de um lado que era uma coisa que a gente não se acostumou a ver o Kim na verdade sempre fala coisas engraçadas os rádios dele ficaram lendários agora ninguém falou dos rádios do Alonso também porque os rádios do Alonso eram só reclamações era concurso de palavrão não era concurso de voz bonita era concurso de mimimi exatamente Band News FM acelerando na velocidade do rádio Band News Heineken patrocinadora oficial da Fórmula 1 o melhor piloto é quem não bebe quando dirigir nunca beba e atenção Fábio França vou convocar aqui o rádio falso de Nestape nesse momento que é o segundo colocado e está irritado com essa segunda posição o rádio fake de Max Verstappen Fábio esse é o rádio fake de Max Verstappen aqui na transmissão da Band News FM diga aí sensacional você não vai traduzir precisa aumentar o volume para a gente entender um pouquinho de nem volta de número 38 será concluída dentro de instantes de um total de 71 voltas você acompanhando Walter e Bottas vai para cima vai para cima do Daniel Ricard vai eu estou torcendo por você eu torço para você parar de passar vergonha Walter e Bottas Sérgio Pérez é o primeiro colocado Max Verstappen é o segundo ele não consegue fica ali atrás ainda o Walter e Bottas atrás do Daniel Ricard ele vai sonhar com o Daniel Ricard é paixão aguda isso aí Alessandra então acontece um monte de coisa alguns entram para fazer pit stop outros e eles não não sai nada Bottas continua ali atrás encalacrado atrás do Daniel Ricard você acompanhando aqui pela Band News FM todas as emoções do mundo da velocidade vamos acompanhando lá Sérgio Pérez e Max Verstappen faz 1.20 0.83 a melhor volta dele aqui na corrida 4.8 atrás do Sérgio Pérez e abre para 9 segundos de Lewis Hamilton já chegou a ser 7 segundos abrindo para 9 está andando rápido esse moleque Max Verstappen de novo está andando forte o Verstappen conseguindo controlar essa vantagem para o Hamilton 1.5 segundos na última volta e o Ricard vai para os boxes agora para salvar o Botas entra nos boxes nesse momento Daniel Ricard e Botas passou para 11º que coisa impressionante quanto tempo ele ficou atrás do Daniel Ricard olha o número de voltas exato eu vou ter que consultar os universitários aqui eu não consegui marcar porque acabou a bateria do relógio desde a primeira na verdade exatamente 34 voltas 31 voltas Daniel Ricard vai voltando para a pista vai voltando Daniel Ricard neste momento para a pista depois de ter feito o seu pit stop na 13ª posição Daniel Ricard atrás do Giovinazzi e à frente do George Russell e vai dar um sossego ali para o Botas que agora é o 11º será que ele vai chegar no Kimi Raikkonen está 13 segundos é muito tempo vamos ver aí o Botas está 13 segundos e meio atrás do Kimi Raikkonen é vergonhoso para a volta de Botas com o carro da Mercedes não conseguir fazer nenhuma ultrapassagem na pista é simplesmente vergonhoso tem agora o Fernando Alonso Aloncito está indo para os boxes ele estava na 7ª posição e vai para a troca de pneus do pelotão da frente tem o Sérgio Pérez que não parou e o Carlos Sainz também ainda não parou depois o Landmars que está na 7ª posição e ainda não fez pit os outros todos até o 10º colocado já pararam para a troca de pneus esses 3 ainda não pararam alô alô Fábio França agora sim tem Pérez entrando Sérgio Pérez entra ele estava na liderança vai para a troca de pneus e Max Verstappen reassume outra vez a liderança da prova Sérgio Pérez para vamos ver o trabalho do time da Red Bull trocou os 4 pneus 2.3 um bom pit stop também para Sérgio Pérez Hamilton passa em segundo já é o segundo Sérgio Pérez volta na 3ª posição vamos ver a diferença do Sérgio Pérez para Hamilton 8 segundos e 3 décimos humm Ico com pneu novinho Sérgio Pérez carro andando bem 9 segundos atrás do Hamilton vai complicar para o inglês ou não Ico? vai chegar resta saber se essa diferença de vida útil do pneus vai dar aquele extra para ele conseguir ultrapassar o problema no caso do Pérez é que em velocidade de reta a Mercedes vai melhor que a Red Bull e ali é o fator que você precisa ter no carro importante para executar a conversa do Hamilton com o engenheiro ele diz saber onde que eles são mais rápidos que a gente eu quero saber onde Verstappen está sendo mais rápido o engenheiro diz que o Verstappen ganha na saída da curva 11 a parte mais sinuosa é a parte onde a Red Bull prevalece sobre a Mercedes ou seja a parte intermediária da volta e é na reta em que a Mercedes ganha em performance em relação ao carro da Red Bull o Walter de Bottas fez troca de pneus ele estava na 11ª posição fez o seu pit stop fez mas não fez muito também porque até nisso está enroscado o Walter de Bottas até nisso até no pit stop se enrosca a volta de Bottas não está fácil a vida para a volta de Bottas meu amigo está difícil Alessandra olha me chamou a atenção Odinei porque quando o Daniel Ricardo entrou no box a gente falou agora vai só que mesmo assim ele não conseguiu ganhar a 10ª posição o Fernando Alonso entrou no box parou e voltou à frente do Walter de Bottas não sei se os pneus dele já estavam no osso afinal de contas ele trocou lá no começo da corrida mas o fato é que ele está com o pneu médio com o pneu duro com gente na frente sem gente na frente o cara não está andando nada na repetição pneu de anteiro esquerdo do Bottas ele pelo menos arrumou uma justificativa para a cobrança que iam fazer em cima dele deu sorte o Bottas já tem o que falar não foi capaz de ter a justificativa aí o Fábio França pois não Ico só é impressionante as imagens mostram quando o carro do Bottas para no box o quão quente estão os freios realmente essa questão da temperatura e sai fogo ali dos dutos de freio é algo muito típico dessa pista realmente a falta de o ar rarefeito compromete muito a refrigeração desses componentes e o freio ali deve estar a 150 graus pelo menos sensacional Fábio França sim fake rádio só a Band News tem só a Band News mostra para você o fake rádio de Max Verstappen que é o líder e está confortável agora o Odinei saiu até fogo da roda do Bottas ficou muito tempo em banho-maria esquentou demais esquentou demais Carlos Sainz está no pit agora com o carro da Ferrari fez o seu pit stop já voltou para a pista a gente vai observando o Carlos Sainz 2.3 gastou o time da Ferrari para trocar os quatro pneus do Carlos Sainz que ocupa a sexta posição Sérgio Pérez cravou a volta mais rápida na última 1.19659 milésimos e está 8 segundos e 6 décimos do Lewis Hamilton essa é a questão agora Alessandra saber se o Pérez vai chegar no Hamilton ou não com o carro muito mais rápido com o pneu bem mais novo é possível Odinei ele não ele não teve essa a sorte a chance de passar na parada de pit stop não teve a chance de fazer o undercut mas pode chegar na pista mas Odinei eu vou falar uma frase inédita agora que nunca se falou chegar uma coisa passar é outra exatamente Bande News FM acelerando na velocidade do rádio Bande News quer velocidade dentro ou fora de casa na banda larga no 5G e muito mais então vem acelerar com a Claro na Claro é assim tudo junto e conectado Fábio França 17 horas e 4 minutos do circo da Fórmula 1 tem o circo da transmissão Bande News FM diga aí Fábio Felipe está com a gente curtindo a transmissão e mandando mensagem aqui pelo Twitter por meio da hashtag F1 na Bande News FM eu tento dar uma moral para o Bottas mas não dá não diz ele aqui obrigado Felipe pela mensagem quem está por aqui agora no WhatsApp ouvindo a Bande News FM em Brasília o Henrique Henrique Matias está ouvindo a Bande News FM em Brasília torcendo para o Max Verstappen hoje está fácil Henrique torcer para o Verstappen continua mandando 11-999-59200 você manda mensagem o Fábio França registra também o seu áudio aqui fala Verstappen diz que o engenheiro para ele dar uma olhada no pneu dianteiro esquerdo comparado com outras pessoas em relação a desgaste e a temperatura que pede o Verstappen tem o dianteiro esquerdo é o pneu que apoia ali nas curvas na maior parte das curvas desse circuito e o Verstappen está um pouco irritado como nossos companheiros comentaram ele parece que está sempre sofrendo quando ele fala pelo rádio exatamente está sofrendo bastante tem muita gente torcendo por esse pneu dianteiro esquerdo do Max Verstappen ele que ocupa a primeira posição e esse não foi o fake rádio esse foi o verdadeiro não é isso Ico? esse foi o verdadeiro se fosse o fake seria não 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 exatamente está feia a coisa está feia a coisa vamos lá acompanhando o Max Verstappen mete 10 segundos e 6 décimos em cima de Hamilton Hamilton abre esta volta volta de número 45 primeira parcial mais rápido ele está na verdade tentando mais que fugir do Sérgio Pérez do que propriamente se aproximar do Max Verstappen 8 segundos Sérgio Pérez é o terceiro colocado da corrida por enquanto o pódium está com Max Verstappen em primeiro Lewis Hamilton em segundo e Sérgio Pérez da terceira posição McLaren preparada para a pit entrando Lan Norris entra o Lan Norris o outro inglês na oitava colocação ele entra para fazer pit stop neste momento exatamente na volta de número 45 de um total de 71 voltas do grande prêmio da cidade do México Band News FM acelerando na velocidade do rádio Band News Bora com crédito premiado bebê e concorra a prêmios de até 100 mil reais Bora no app Bora Brasil 46 voltas serão realizadas dentro de instantes de um total de 71 voltas você acompanhando pela Band News FM Band News FM Rio de Janeiro Band News FM Belo Horizonte Band News FM Brasília Band News FM Salvador Band News FM João Pessoa Band News FM Porto Alegre Band News FM Manaus com as emoções da Fórmula 1 Grande Prêmio da Cidade do México uma semana que antecede ao Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 no próximo domingo Autódromo de Interlagos vai ferver e lá estará também a Rádio Oficial do Grande Prêmio da Cidade de São Paulo o Grande Prêmio a Interlagos Fábio França É isso Odineide a 14 Grande Prêmio de São Paulo Autódromo de Interlagos Ivan Brandão está aqui do meu lado ansioso esfregando as mãos porque ele estará em Interlagos já desde quinta-feira trazendo todas as informações para a gente com a Aline Fanelli também reportagem da Band News FM desde quinta-feira na sexta-feira Ivan Brandão também lá e sábado e domingo não precisa nem falar a equipe completa em Interlagos Odineide Vai estar todo mundo vai ter pit-stop para nós lá Fábio França Ah sempre a gente dá um jeito Fala Verstappen A superfície do seu pneu está em ótimas condições é o que o Verstappen tinha pedido para monitorar e a boa notícia é para ele que lidera com 11.5 de vantagem para o Hamilton e contando está bem seguro na liderança o Max Verstappen Odineide Quantas corridas faltam depois dessa Alessandra? É a pergunta que 1 milhão de dólares Odinei Qual é a pergunta? Por causa do grande prêmio da Arábia Saudita Ah é verdade Está correndo risco é isso? Ah pelo estágio das obras aí a gente viu há uma semana e meia atrás não tinha os boxes não estavam nem prontos E como é que faz se não tiver vai ter uma dobradinha em algum canto porque uma corrida a menos nessa altura a Mercedes vai ficar revoltada Pois é é uma sinuca de bico que a Fórmula 1 se colocou os engenheiros o engenheiro alemão que está comandando a obra deu garantia vai estar pronto fiquem tranquilos que vai estar pronto agora você vê a imagem imaginar que em 5 semanas eles pegam aquele esqueleto de obra e entreguem um autódromo novinho em folha para a Fórmula 1 olha é difícil de imaginar São quatro as corridas que faltam depois do grande prêmio da cidade do México eu tenho o grande prêmio de São Paulo logo na semana seguinte o grande prêmio do Catar e aí com o intervalo de duas semanas 5 de dezembro está agendado o grande prêmio da Arábia Saudita a temporada termina no dia 12 de dezembro em Abu Dhabi o Verstappen pergunta o quão atrás de Hamilton está o Thiago Pérez e ele fala que 6.5 e que ele está diminuindo a diferença o Verstappen está louco para ganhar ainda mais uma ajudinha do Pérez nessa briga pelo título ele está louco é para o Pérez se meter em segundo e deixar o Hamilton para trás ainda e roubar esses pontos do Hamilton é isso que ele está torcendo esse Max Verstappen quer que tumultue a vida vá lá Pérez 24 voltas para terminar você vai pegar ele diz o engenheiro do Pérez a Red Bull também empurrando do jeito que dá o mexicano nessa briga pela segunda posição vai oscilando um pouco a diferença de Sérgio Pérez para Lewis Hamilton neste momento está em 7 segundos a diferença de Sérgio Pérez para Lewis Hamilton 7 segundos 6.9 separando os dois você acha que chega e pega ou não Alessandra? ah eu acho que chega mas eu acho que não passa não Odinei eu acho que o Hamilton vai conseguir gerenciar não parece que ele tem algum problema de pneu é falta de potência mesmo eu acho que não deve chegar vai se aproximar mas eu acho que não vai passar não ô Ico como é que seria a sua conversa com o Valtteri Bottas se você fosse o chefe da equipe depois dessa corrida Ico rua esse time da Band News é sensacional Fábio França não saio daqui nunca viu ah por favor permaneça com a gente maravilhosa equipe maravilhosa 49 voltas serão concluídas dentro de instantes de um total de 71 voltas do grande prêmio Cidade do México Max Verstappen está sossegado bonito na primeira posição com 12.3 de vantagem para Lewis Hamilton Hamilton tem 6.8 de vantagem para Sérgio Pérez Hamilton no segundo Pérez é o terceiro depois aparece Gasly uma eternidade com 24 segundos e 7 décimos atrás do Pérez Leclerc 6.1 atrás do Gasly Carlos Sainz é o sexto a 5.2 do Leclerc Sebastian Vettel 7 a 11.4 do Carlos Sainz depois tem o Kimi Harkin oitavo a 4 segundos e meio de distância do Sebastian Vettel Fernando Alonso que já tomou uma volta do Max Verstappen ao nono colocado está 10.6 atrás do Kimi e o Lan Norris que é o décimo colocado está 4.4 atrás do Alonso Alessandra ninguém ameaça ninguém nesses 10 primeiros Alessandra você tirou as palavras da minha boca Odinei e ia falar essas diferenças que o Odinei acabou de informar para o nosso ouvinte mostra o que? que não existe nenhuma briga não existe nenhuma posição em jogo e um domínio muito grande dos líderes da corrida em relação aos demais como ele trouxe essa informação também até o nono colocado quer dizer só estão na mesma volta os oito primeiros até que Mihai Kuhnen já a partir de Fernando Alonso já uma volta atrás a gente logo no começo você chamou atenção para isso muito provavelmente os pilotos lá da frente vão fazer uma corrida particular isso está acontecendo e olha Odinei o Pérez está chegando no Hamilton dizendo que 20.6 é o ritmo do Hamilton você tirou um ponto e meio na última volta a diferença é de seis segundos de fato o Pérez andou na última volta muito mais do que o Hamilton nesse ritmo ele chega com uma boa margem de voltas ainda para tentar atacar antes da bandeirada final lembrando que o Sérgio Pérez está com os pneus mais novos trocou depois e está com a volta mais rápida nesta última volta um dezenove seiscentos e quarenta quatrocentos e sessenta e oito milésimos agora a gente vai ver a consistência do piloto ele está com os pneus bons tem pista livre pela frente está concentrado a torcida está apoiando ele tem todos os ingredientes necessários para fazer um showzinho nesse momento Sérgio Pérez vamos ver se ele chega na traseira do carro do Lewis Hamilton é tudo que o Max Verstappen quer eu falei que ele chegava e não passava eu já estou vendo a minha opinião viu Odinei está andando muito eu acho que tem chance de ultrapassar sim só para dar números a diferença onze voltas mais novo o pneu do Pérez em relação ao pneu do Hamilton o Hamilton já fez vinte e uma voltas com esse pneu o Pérez dez ou seja o pneu com onze voltas mais novo de vida útil é o que o Pérez tem na mão vamos ver nesta próxima volta se consegue dividir ainda mais a diferença de Sérgio Pérez para Lewis Hamilton é o que chama atenção neste momento Fábio França diga aí Fábio pois é né Odinei você perguntou a respeito do Pérez e do Hamilton a diferença está diminuindo é provável que chegue mas estou com a Alessandra viu passar é outra coisa até porque quando o Pérez chegar no Hamilton os pneus do Pérez já não estarão lá essas coisas né melhores do que o do Hamilton sim mas a diferença vai diminuir bastante né do do entre os pneus do 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 Hamilton para o do Pérez então talvez chegue mas passar é difícil exatamente chega a informação que trezentas e setenta e duas mil pessoas passaram pelo autódromo do México neste final de semana é muita gente Alessandra é muita gente será que estão mentindo para nós não não eu acho que não tem motivo para isso né a gente viu o autódromo cheio desde sexta-feira realmente a impressão é que o povo mexicano desde que a corrida voltou em 2015 abraçou muito o evento a corrida parece ser muito bem promovida lá então a impressão é que realmente tem muita gente Sérgio Pérez está chegando 5.4 a diferença caiu para 5.4 a diferença de Sérgio Pérez para Hamilton na última volta o Hamilton um 20.1 contra um 19.6 do Tcheco Pérez ele está com tudo Fábio França lá vem Tcheco Pérez para cima de Hamilton você quer que eu mudei de opinião Adinei é isso? não ah não estou jogando a batata quente aí para você meu amigo não eu acho que vai chegar acho que vai chegar e não vai demorar muito não mas passar vai ser bem complicado até porque repito são 11 voltas de diferença né dos pneus do Hamilton para os pneus do Pérez é muita coisa mas até o Pérez chegar os dele também já não estarão nas melhores condições né fala Hamilton aí vamos os engenheiros ainda estão aí né ainda estão acompanhando eles dizem ainda estamos aqui de fato o Hamilton está numa corrida solitária mas é interessante que os engenheiros não estão enchendo o Hamilton de informação dessa aproximação do Pérez a Mercedes parece tranquila ou não está tentando colocar a pressão extra no Hamilton ó o Verstappen o que é pronto um dezoito novecentos e noventa e nove volta mais rápida de Max Verstappen acho que ele deu essa voltinha para acordar para não cair ali em desânimo total e também na desconcentração porque ele está acelerando forte a diferença de Max Verstappen para Hamilton de treze ponto um subiu para treze segundos e um décimo vamos ver aí a passada agora do Max Verstappen ele passou com um dezoito nove volta mais rápida Lewis Hamilton um vinte ponto dois Sérgio Pérez um dezenove ponto oito a diferença de Pérez para Hamilton cai para cinco segundos caindo para cinco segundos volta de número cinquenta e três será concluída daqui a pouco Band News FM acelerando na velocidade no rádio Band News Heineken patrocinadora oficial da Fórmula 1 o melhor piloto é quem não bebe quando dirigir nunca beba cinquenta e três voltas serão concluídas daqui a pouquinho de um total de setenta e uma voltas vamos ver Checo Pérez cai para quatro ponto nove a diferença está apertando fala Hamilton diz que pelos nossos cálculos ele vai chegar em você na última volta está variando um pouco esses cálculos mas a nossa expectativa é de que ele vai chegar em você na última volta informando agora sim a Mercedes o Hamilton em relação a aproximação do Pérez e aí já vem Hamilton tentando todas as formas para poder ampliar um pouco aí o a sua velocidade e dificultar a vida para Sérgio Pérez neste final de corrida neste final de grande prêmio da cidade do México quatro ponto seis é a diferença agora de Sérgio Pérez para Hamilton volta a volta vem diminuindo metro a metro está mais forte Sérgio Pérez do que Hamilton Alessandra está andando muito mais rápido Odinei nessa última volta foi perto de meio segundo mais rápido Sérgio Pérez em relação ao Lewis Hamilton o que me chama atenção também Odinei é que o Max Verstappen parece que também está controlando ele não está querendo abrir tanto assim a diferença está em treze segundos agora talvez para não motivar também o Hamilton a tentar chegar mais perto dele e portanto se distanciar do Sérgio Pérez está um trabalho de equipe admirável da Red Bull nessa corrida 17 horas e 19 minutos horário de Brasília você curte nos instantes finais do grande prêmio da cidade do México de Fórmula 1 domingo que vem tem o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos cobertura completa da rádio oficial rádio Band News FM a rádio com DNA do automobilismo da Fórmula 1 vem portanto Max Verstappen em primeiro Lewis Hamilton em segundo Sérgio Pérez na terceira posição fala Leclerc A informação que o Leclerc não gostaria de ouvir mas a Ferrari pede para ele trocar de posição com o Sainz que tem pneus em melhores condições para o Sainz tentar partir para o ataque do Gasly lá na frente Ferrari portanto deve inverter as posições dos seus pilotos Leclerc quinto Sainz em sexto nesse momento da prova Lá vem Carlos Sainz agora para chegar do Leclerc vamos ver como é que vai ser essa passada essa invertida de posição na ordem do time da Ferrari a Ferrari adora fazer isso ela trata isso com uma naturalidade absurda da mesma forma que a velocidade está no DNA da Band News FM o jogo de equipe está no DNA da Ferrari isso desde tempos imemoriais faz parte o piloto reclama não gosta de fazer mas é o jeito dele trabalhar sensacional Max Verstappen na primeira posição Lewis Hamilton em segundo Sérgio Pérez no terceiro Gasly é o quarto Leclerc é o quinto Sainz é o sexto um segundo e seis décimos separando Sainz de Leclerc vamos ver aí quanto tempo demora para o Carlos Sainz chegar no Leclerc e essa outra passagem vai ser tranquila tranquila e sossegada porque a ordem já foi dada para inverter a posição de Carlos Sainz e Charles Leclerc lá na frente Sérgio Pérez está 3.2 do Hamilton caiu para 3 segundos e dois décimos a diferença de Sérgio Pérez e Lewis Hamilton Ico vai chegar mais rápido do que se imaginava vai chegar sim especialmente agora em relação ao tráfego que o Hamilton perdeu ali ele se complicou muito mas eu ainda concordo com o Alessandro acho que pode chegar mas acho que o Hamilton se segura na segunda posição vamos acompanhando atentamente esse momento do grande prêmio da cidade do México 56 voltas serão concluídas daqui a pouco de um total de 71 voltas Fábio França como é que está a situação por aí Fábio? Pois é Odinei rapaziada agora acreditando mais na vitória do Verstappen não poderia ser diferente quase 15 segundos pouco mais de 14 segundos de vantagem em relação ao Hamilton Ana Cristina de Salvador está por aqui disse que vai dar Verstappen não tem jeito tem muita gente criticando o Bottas tem outros tantos Odinei dizendo que o Bottas não teve culpa nenhuma hoje foi tocado na largada e foi prejudicado pela equipe nos boxes né? É verdade não tem jeito isso é o que acontece quando você está no lugar errado na hora errada né? É exatamente isso 15 voltas para o final e tem gente tem torcedor do Hamilton aqui me mandando recado dizendo o segundo Verstappen deve ganhar mas toma cuidado que pneus furam olha só como é que está a situação dos torcedores do Lewis Hamilton Alessandra Zica é nessa altura é o que dá para o torcedor do Hamilton fazer é zicar porque carro o Red Bull tem muito mais o Hamilton está ali correndo sozinho como ele mesmo falou a 14 segundos de distância do Verstappen mas o Sérgio Pérez está ali menos de 3 segundos É o Stroll que ultrapassou o George Russell por fora na curva 1 recebe o apoio do engenheiro grande trabalho agora vai para cima do Ocon não vale ponto mas vale um incentivo para o moço que põe dinheiro dentro da equipe Adnir O dinheiro ainda chama mais atenção do que a pilotagem Nico? É no caso do Stroll sim o Stroll não é ruim o Stroll não é uma Zepin não é um piloto pagante sem condições de estar na Fórmula 1 ele tem condição ele tem qualidade já fez poor position até já subiu no pódio mas eu acho que não é um piloto fora de série é um piloto bem regular o Stroll agora o pai dele tem muito dinheiro comprou a equipe está investindo e vai transformar a equipe com os anos numa equipe cada vez mais competitiva estão reformando fábrica ou seja está sendo um dinheiro bem investido mas qualidade e talento natural acho que o Stroll tem um nível bem abaixo da média 1.7 separando o Sérgio Pérez de Lewis Hamilton 1 segundo e 7 décimos separa o terceiro do segundo colocado volta de dúvida o 58 Sainz no rádio diz que o Charles está errando muito para me manter atrás dele o Sainz colocando pressão no rádio para inverter logo essas posições pelo jeito já inverteu já inverteu perdão Carlos Sainz é o quinto o Leclerc já é o sexto e vamos agora para Sérgio Pérez e Lewis Hamilton o Leclerc quase parou na repetição a gente pode observar ele parou pediu um café deixou o Sainz passar é vergonhoso já que pediu tá bom meu amigo vai lá vai embora não tá fácil para ninguém muito menos para Leclerc que teve que deixar aí na ordem de equipe a passada do Carlos Sainz é daqui é dali faz isso faz aquilo nem agradeceu nem faz nada e sabe o que vai acontecer o Carlos Sainz não vai chegar no Gasly e depois vão pedir para inverter a posição de novo o Sainz não vai dar o Gasly não vai aí começa aquela confusão que é o que adora o time da Ferrari gerenciar confusão vamos ver Pérez 1.4 atrás do Hamilton 1.4 atrás do Lewis Hamilton Sérgio Pérez e Lewis Hamilton podem duelar daqui a pouco pela segunda colocação Alessandra quer falar alguma coisa Alessandra olha aí o Hamilton o Hamilton quer tá sentindo desgaste do pneu os pneus estão pneus estão tendo desgaste vamos ver é interessante no caso do Hamilton reclamando de desgaste de pneus e o engenheiro do Pérez dizendo olha o pneu tá bom o motor tá bom o performance tá bom o tempo de volta tá bom vamos pra cima dele a diferença de 1.3 vai ter briga para a segunda posição e a galera vai ao delírio a torcida de Sérgio Pérez na arquibancada já fazendo a festa tudo que a galera quer é essa passada pra cima de Lewis Hamilton e o segundo lugar pro dono da casa ele é um grande herói no México Sérgio Pérez que está na Hannibal na Fórmula 1 1.3 separando Sérgio Pérez e Lewis Hamilton volta de número 59 será concluída daqui a pouco de um total de 71 voltas lá vem Checo Pérez pra cima de Hamilton Fábio França chegou né Odinei chegou faltam 11 voltas e a equipe mentiu pro Hamilton disse que o Pérez ia chegar só na última fala Alessandra fez cálculo errado mesmo a gente comentou a Mercedes não tem estado boa na questão no quesito de estratégia de repente erraram olha Odinei eu achei que ele chegava e não passava mas o ritmo do Pérez está alucinante viu eu acho que é capaz de ele você quer mudar de opinião eu vou mudar de opinião meus colegas aqui citaram ah como a Alessandra falou chega e não passa olha pessoal vocês podem podem me largar tem muita gente tem muita gente que votou errado e vai votar certo depois que troca isso que troca aqui você não pode trocar sua opinião mas aqui não tem aquilo de ninguém solta a mão de ninguém Hamilton diz que está muito difícil que os pneus cada vez que ele chega perto do carro da frente que é um retardatário os pneus aquecem muito o Hamilton sentindo falta de aderência o Pérez chegando e a torcida Odinei vai à loucura na arquibancada Sérgio Pérez se aproxima de Lewis Hamilton 1.1 a diferença de Pérez para cima de Hamilton está todo mundo na expectativa a família do Sérgio Pérez concentradíssima nesta tocada do peloto do peloto mexicano menos de um segundo já pode abrir a asa Sérgio Pérez vai tentar a briga pela segunda posição a torcida vai ao delírio a vibração é total já estou torcendo só pela torcida pela passada vamos ver aí Sérgio Pérez para cima de Hamilton pode ser a briga neste final de grande prêmio Verstappen é o primeiro com 17 segundos à frente de Hamilton chegou o Pérez vai abrindo a asa tenta diminuir a diferença seis décimos neste momento menos de um segundo vai para o ataque Sérgio Pérez vai tentar a segunda posição vai levar a galera ao delírio lá vem Sérgio Pérez Hamilton com ele no retrovisor agora é o seguinte meu amigo é o heptacampeão que tem que defender a segunda colocação Sérgio Pérez com mais carro com mais pneu vai para o ataque Hamilton reclamando do aquecimento excessivo dos pneus deste momento quando chega no retardatário ele tem ali pela frente ainda o Landorres para fazer ali a barreira para a proteção e favorecimento de Sérgio Pérez mais atrás Lewis Hamilton é o segundo vamos ver como é que se comporta é o pega do momento é a briga desse instante enquanto isso Verstappen vai gerenciando a primeira posição com mais de 17 segundos à frente Lewis Hamilton vai tentando se manter na segunda posição sete décimos separando Hamilton de Sérgio Pérez Hamilton vai passar ali o carro da McLaren Sérgio Pérez chegou a torcida vibra quando passa pela arquibancada diminui a diferença de Sérgio Pérez e Hamilton sete décimos ainda cravado Hamilton pé embaixo tem pela frente um carro da McLaren como retardatado Lewis Hamilton vem na reta principal tentando se aproximar ainda mais Sérgio Pérez vai abrindo a asa e vai acelerando forte já colocou por dentro apertou em cima de Hamilton vai para o ataque mostrou e encheu o retrovisor do carro da Mercedes de Lewis Hamilton não vai ser fácil para Hamilton Sérgio Pérez está muito mais rápido muito mais veloz menos de meio segundo vai para cima faz a passada em cima do retardatário Sérgio Pérez aproveita e também passa o carro da McLaren olha o pega a vibração é forte até torcedor da Ferrari está torcendo agora pela equipe da Red Bull na arquibancada Sérgio Pérez menos de um segundo Hamilton vai se defendendo como pode Fábio França é o pega no momento Fábio nossa incrível chegou o Pérez e o Hamilton se mantendo a frente dele como você disse como pode muito mais rápido o Pérez nesse instante restam aí nove voltas é difícil imaginar que não vai conseguir ultrapassar não estou com a Alessandra agora estamos juntos Alessandra vai passar é o pessoal está mudando de opinião nesse momento vamos ver é Lewis Hamilton que arrumou diversão agora do retrovisor não é na frente não fala Norris quer falar fala eu realmente confesso não ter entendido a reclamação mas era algo em relação ao Alonso Alonso há cinco segundos à frente do Norris e o Alonso fez alguma coisa que a McLaren não gostou é o Alonso passou é o nono colocado o Norris é o tésimo e deve pedir a posição de volta porque a situação o Alonso deve ter feito alguma coisa que não deveria e aqui a gente fica na expectativa Sérgio Pérez um segundo Hamilton se defende um pouco mais nesse momento é meu amigo são sete títulos mundiais aí Sérgio Pérez vai ter que ser muito forte muito arrojado pra conseguir passar vai ter que entrar e fazer a tocada certíssima não vai poder cometer erro Hamilton vai lá se defendendo como pode lá vem ele tentando segurar o máximo possível a segunda colocação Sérgio Pérez é o terceiro colocado 63 voltas serão concluídas daqui a pouco de um total de 71 voltas caminhamos pro final da corrida e aí vai e se pega enquanto Max Verstappen vai só gerenciando tranquilamente a primeira posição vai tendo que trabalhar a concentração já Max Verstappen pra não cometer nenhum erro neste final de prova indo pra mais uma vitória e dando um passo importantíssimo na conquista do título mundial da temporada 2021 2021 da Fórmula 1 Sérgio Pérez 1.1 atrás do Hamilton deu uma aliviada o Hamilton agora Ico deu uma aliviada o Hamilton o problema desse circuito né Ednei quando você chega muito perto do carro da frente vai aquecendo pneu vai aquecendo freio vai aquecendo motor e a performance cai um pouquinho e é o que está salvando o Hamilton nesse momento e aí vem agora é Fernandito Alonso quem é o retardatário pra Hamilton e também pra Sérgio Pérez é Fernando Alonso o que você acha que o Alonso vai fazer Alessandra? o Alonso dificultou muito a vida do Hamilton naquela corrida em que o Hamilton tinha que chegar até na Hungria que acabou sendo a vitória do Esteban Ocon mas ali eles estavam disputando posição aqui não né aqui realmente o Fernando Alonso é retardatário ele é profissional acho que ele não vai atrapalhar não vai tomar a bandeira azul daqui a pouco o Fernando Alonso ele que já tem um enrosco aí com o Landon sempre arruma uma confusão o Fernando Alonso agora é com o Landon fala Hamilton em relação ao o Hamilton também vai sentindo o carro aquecendo tem retardatários a frente e a equipe está monitorando ali mas está um trenzinho o Hamilton atrás dos retardatários o Pérez atrás do Hamilton mas não tem uma aproximação tão grande assim a ponto de haver um ataque e tem bandeira azul sendo acionada pelos retardatários está chegando o Lewis Hamilton o primeiro que tem pela frente é Fernando Alonso vamos ver aí depois do Alonso tem o Kimi Hakone tem Sebastián Velson os retardatários que estão à frente desses que disputam posição neste momento vem portanto passando forte acelerando forte o Lewis Hamilton segundo colocado Sérgio Pérez atrás dele ele já vai passando pelos retardatários o primeiro já foi jantado ali pelo Lewis Hamilton vamos ver como é que se comporta agora Sérgio Pérez também vai chegar e passar sem nenhum problema em cima da Williams ele vem para cima e já vai Williams abrindo e Sérgio Pérez tem pista aberta pela frente faz a tangência entra na curva e já está no visual outra vez o bote dele que é Lewis Hamilton já está no visual de novo para Sérgio Pérez Walter de Bottas entrou para fazer troca de pneus agora é a terceira parada do Walter de Bottas ô Bottas ô Bottas meu amigo a sua situação não está nada fácil Walter de Bottas lá na frente vamos acompanhando Max Verstappen vai acelerando forte quer a volta mais rápida quer o ponto extra ele vem tentar beliscar daqui a pouco a volta mais rápida de novo o Max Verstappen enquanto isso Sérgio Pérez tenta negociar mais um pouco ali atrás diga Alessandra não dá para entender o Walter de Bottas parar agora porque ele só ganha o ponto da volta mais rápida se ele estiver entre os dez primeiros e ele está lá na décima quarta colocação ele tira o ponto do Verstappen se ele fizer a volta mais rápida ele não ganha nenhum ele está entre os décimos ele não está entre os dez mas o ponto não é dado para ninguém o ponto não é dado para ninguém anula lá na frente verdade aí vamos acompanhando atentamente Max Verstappen primeiro Hamilton em segundo Sérgio Pérez em terceiro são as cabeças pensantes da equipe bandirinhos de automobilismo é um brainstorming aqui né exatamente estamos aqui é a reunião em público vamos acompanhando exatamente Sérgio Pérez agora dois segundos Hamilton deu uma boa aliviada para o Viprança quer mudar de opinião de novo eu deixo fala Verstappen é a formação do pro Verstappen de que o Bottas colocou o pneu macio novo e vai agora para fazer a volta mais rápida mas ele não vai ganhar os pontos só que claro tiraria o ponto do Verstappen é mas o Bottas do jeito que está capaz de não conseguir nem fazer isso está uma vergonha esse Walter de Bottas uma vergonha grande Walter de Bottas nesta corrida Max Verstappen ao primeiro com 18 segundos à frente do Lewis Hamilton e aí pode pressionar o Max Verstappen para tentar fazer uma voltinha rápida mais do que deve e dá uma escorregada talvez seja essa também uma intenção da Mercedes cinco voltas para terminar o grande prêmio cinco voltas para Sérgio Pérez atacar Lewis Hamilton dois segundos separando os dois quer mudar de ideia de novo Fabio França não mas já mudei já umas duas voltas não passa mais é isso não passa mais você não acreditou no teu filho inicial passa vergonha então e você Alessandra quer mudar de ideia de novo ah eu quero eu não tenho vergonha não é o que você falou Tinei mudar de ideia não é vergonha nenhuma a gente amadurece exatamente não passa não passa não passa amadurece tanto que às vezes cai né mas é cai de maduro às vezes inclusive vamos acompanhar já não passa mais e para você Ico não passará não passará exatamente a Mariana pensa o que Mariana vai passar ou não vai acho que não passa também também não passa não sei se esse pessoal está falando com o coração ou com a razão mas vamos lá acompanhando aqui Max Verstappen bonito na frente 19 segundos à frente Lewis Hamilton 1.8 em cima do Sérgio Pérez menos de 5 voltas eles vão fechar daqui a pouco a volta de número 67 de um total de 71 voltas a galera está falando do que aí Fabio França tem que dar uma olhada agora Dinei você não está acompanhando o público que vergonha que já caiu para 1.8 eu vou dar uma olhada aqui que vergonha meu Deus do céu que vergonha esse povo não tem personalidade mas vamos aqui acompanhando o Lewis Hamilton ele vai só gerenciando 1.9 agora separando ele de Sérgio Pérez deu uma ameaçada mas não deu certo vamos ver e não tem ninguém me parece entre Hamilton e Sérgio Pérez é um Hamilton que deu uma arrancada forte aí Alessandra é parece que sim eu acho que tem aquela questão lá do aquecimento não dá para ficar muito perto porque aquece o carro aquece o motor aquece o pneu e aí tem que tirar um pouco o pé eu acho que o ritmo dos dois está muito parecido na verdade na última volta o Hamilton 1.20 1.127 o Pérez foi um pouquinho mais rápido dois décimos de segundo mais rápido está ali eu acho que é muito difícil de gerenciar mas também é muito difícil de conseguir chegar perto vamos acompanhando o que aconteceu aí que eu não peguei foi o Max Verstappen que deu uma deu uma fritadinha uma fritada do pneu é fala Bottas desabafa Bottas o Bottas passou o Verstappen na busca da melhor volta e o engenheiro falou você pode passar ele você está mais rápido exatamente para poder passar e recuperar ali a posição vai portanto ele já tinha tomado uma volta atrás do do Max Verstappen fez a ultrapassagem e passou tranquilo né sossegadinho mas ele tomou a segunda né tomou a segunda mas o Max Verstappen meu amigo ele estaciona e deixa passar vai embora não quero confusão fala Verstappen o Verstappen reclamando que o Bottas está no caminho dele que ele não está rápido o suficiente não mas não tem o que fazer o Bottas passou e já desapareceu o Max não tem o que reclamar está com os pneus mais rápidos desse momento o Walter e Bottas passou e sumiu ele quer correr sozinho na pista não entendi essa exatamente isso olha lá vem pra cima vem pra cima vamos ver Hamilton Sérgio Pérez ali por enquanto não 1.2 e aí a gente viu de novo a passada do Bottas pra cima do Max Verstappen recuperando uma volta e vai tentar fazer a volta mais rápida vamos ver se ele consegue Bottas você tem que fazer a volta mais rápida você esqueceu te avisaram ou não você está duas voltas atrás do líder tem que recuperar um pouco mais aí e fazer a volta mais rápida pra tirar o ponto extra de quem fez a volta mais rápida entre os 10 primeiros colocados que seria o caso do Max Verstappen e também do Sérgio Pérez e agora se o Hamilton conseguir essa voltinha mais rápida o Bottas vai fazer de propósito pra tomar do Hamilton também né é capaz a gente está acompanhando aqui as parciais do Bottas não está nem se aproximando né e ele foi pro boxe de novo o Walter e Bottas ele quer trocar ele quer colocar outros pneus o que está acontecendo com o carro de volta de Bottas Sérgio Pérez nove décimos atrás do Lewis Hamilton troca os pneus toma um arzinho fresco e vai voltando pra pista de novo o Walter e Bottas será que é pra voltar a brigar com o Max Verstappen será que é pra tentar outra ultrapassagem em cima do Max e deixar o Max mais nervosinho só pode ser isso olha o Sérgio Pérez chegando sete décimos pra cima de Lewis Hamilton Mercedes tentando tudo e um pouco mais desse final de prova vamos ver se vai dar agora pro time da Rua de Mou chegou Sérgio Pérez vai pra cima até porque o Hamilton tem retardatários e quando isso acontece os pneus dele aquecem mais que o normal vem Sérgio Pérez oito décimos a torcida de novo de pé a torcida de novo de pé lá vem passando Lewis Hamilton ele tem pela frente Kimi Raikkonen pra dar uma volta em cima dele é o Kimi que tá na frente agora é o retardatário da vez pra Lewis Hamilton que é o segundo colocado Sérgio Pérez menos de um segundo pode trabalhar abertura de asa de novo mexicano volta de número setenta será concluída dentro de instantes volta final passou e completou a volta de número setenta Max Verstappen abre a última volta Max Verstappen Sérgio Pérez vai pro tudo abandonada ou nada nesta última volta lá vem Sérgio Pérez tentando atacar Lewis Hamilton oito décimos Hamilton vai tentando se defender a segunda colocação no pódio reta principal bem embaixo de Sérgio Pérez acelera forte sete décimos aí o engenheiro falando pra ele carregar a bateria e ir pro ataque na primeira curva não deu Adney já não deu na primeira curva na última volta Max Verstappen vai receber da maneira quadriculada dentro de instantes dando um passo importante rumo a conquista do título mundial de vinte e um abrindo pontos importantes em cima de Lewis Hamilton que é o segundo colocado no campeonato até aqui sendo atacado agora por Sérgio Pérez ele vai pra cima acelerou é Lewis Hamilton que se defende meu amigo são sete títulos mundiais aí lá vem Hamilton tem muito trabalho nesta última volta pra se defender Sérgio Pérez menos de um segundo ainda tenta de todas as formas Sérgio Pérez tem mais pneus tem mais carro mas não consegue chegar como deveria pro ataque a pista realmente é difícil de ultrapassagem lá vem Max Verstappen passa e recebe a bandeira quadriculada Max Verstappen ele vence o grande prêmio da cidade do México de Fórmula 1 de 2021 pontos importantes para a conquista do campeonato mundial deste ano lá vem Lewis Hamilton passa Lewis Hamilton em segundo vai portanto na segunda colocação Lewis Hamilton passa Sérgio Pérez colado nele é 1.1 de distância e vai para a terceira colocação sobe ao pódio também em casa Sérgio Pérez a torcida aplaudindo e vibrando com a terceira colocação Faltri Bottas vem para a volta mais rápida neste momento 1.17774 e anula a volta mais rápida daquele que estava entre os dez primeiros colocados portanto não tem o ponto extra para o time da Red Bull mas tem a festa tem a vibração de Sérgio Pérez em terceiro e vai ao pódio uma corridaça do time da Red Bull fala Verstappen que foi que foi que foi que foi incrível que foi no carro que foi que foi absoluto texto você foi fantástico muito bem feito Checo também com o double podium não tem o pontos e você ganhou rápido Ok, a correção do Christian Horner, só eu deixei rolar o rádio inteiro, o engenheiro festejando, disse que ele fez um grande trabalho, o Verstappen é muito feliz e agradecendo a equipe com um carro que teve um ritmo extraordinário, na opinião do Max Verstappen, e o Christian Horner disse primeiro, parabéns, você fez uma grande corrida e ganhou a melhor volta, e depois ele voltou ao rádio e disse, desculpa, eu me enganei, o Bottas roubou a melhor volta de você no final, e de fato a Mercedes fez essa estratégia e tirou a melhor volta. E o Paris disse e agradece a equipe. Estou feliz que ganhamos em meu país, pelo menos é a vitória da Red Bull em solo mexicano, e disse, vamos comemorar com tequila, a noite vai ser cheia para a equipe Red Bull, vai ter gente com ressaque em Interlagos, hein, Adinei? Sérgio Pérez que foi eleito o piloto do dia, Adinei, durante a corrida a gente foi vendo as parciais, ele já estava bem à frente, porque eu acho que o povo mexicano votando em peso, eu particularmente acho injusto, eu acho que o Max Verstappen, pela largada dele, merecia ser eleito o piloto do dia nessa corrida. Max Verstappen fez uma largadaça e uma corridaça também, Lewis Hamilton, segundo colocado, termina aí, fez o que pôde Hamilton, o carro não correspondeu como você esperava, chegou na segunda posição e chega, me parece que já sentindo o peso de que o campeonato foi embora. Dezenove pontos de desvantagem em relação ao Max Verstappen, Verstappen foi agora para 312,5, o Hamilton 293,5, seriam 20, né, se o Bottas não tivesse roubado a melhor volta ali no apagar das luzes dessa corrida, então dezenove pontos de vantagem de Max Verstappen para Lewis Hamilton no campeonato. Tchaco Pérez vai cumprimentar o vencedor da corrida, Max Verstappen, Hamilton fala. Hamilton resignado, disse que dei tudo o que foi possível, mas não tínhamos o ritmo, o Hamilton, claro, minimizou o prejuízo no final de semana em que a Red Bull foi muito melhor, apesar da primeira fila da Mercedes na classificação, a Red Bull em ritmo de corrida estava sobrando também, e para o Hamilton chegar em segundo atrás do Verstappen é o pior dos prejuízos, é o menor dos prejuízos, então está ali feliz. E muita festa agora, o pai do Pérez abraçando o Max Verstappen efusivamente, o Verstappen é até um pouco assustado, mas é festa da Red Bull, festa mexicana e festa do Verstappen cada vez mais líder. Max Verstappen tirando o capacete. Muito feliz, Checo Pérez sendo carregado pelo time, fazendo a festa, segura a bandeira mexicana e vai todo mundo para a galera. Olha a festa de Sérgio Pérez. Está no pódio. O chão vai tremer da Sinalino México e haja tequila para todo mundo. Vibração total e muita festa para Sérgio Pérez com a terceira colocação correndo em casa. O que faz um piloto local, hein? Pois é, né? O entusiasmo que a gente vê, como a gente comentou, desde 2015 o público tem comparecido em peso a essa corrida, mas é a primeira vez que o Sérgio Pérez está numa equipe de ponta, com chance de disputar vitórias, pódios. Dessa vez, por pouco, ele não chegou na segunda colocação, seria uma dobradinha da Red Bull. Então, de fato, o público mexicano que gosta de automobilismo, gosta em geral, como o público brasileiro, que gosta tendo pilotos disputando ou não. Tem esse bônus de, dessa vez, ter Sérgio Pérez numa equipe de ponta, uma equipe que está, afinal de contas, liderando o campeonato agora. Max Verstappen pega a bandeira do México, pega a bandeira, junto com Sérgio Pérez, os dois agitam pra galera, a festa é total no time da Red Bull. A festa é total com Sérgio Pérez em terceiro e Max Verstappen no lugar mais alto do pódio, na primeira posição. Lewis Hamilton é o segundo colocado, mas chegou bem desanimado, dizendo que fez tudo que podia, só que o carro não correspondeu como era a expectativa do time da Mercedes. Já tom abatido de Lewis Hamilton, a gente observa. Ele já tirou o capacete, vai secando o rosto, Lewis Hamilton, me parece que já sentiu o golpe mais forte nesse momento, Ico. Sim, a gente conhece o Hamilton, o Hamilton não vai desistir, o campeonato está com a cara da Red Bull, o momento no campeonato é todo da Red Bull, olha lá, o Hamilton vai estar pra nós se cumprimentar, um soquinho, respeito entre os dois, mas o Hamilton não vai se sentir, mas ele sente, de fato, que a montanha é uma montanha enorme que ele vai ter que escalar pra tentar reverter esse jogo. Agora, 19 pontos e o momento da Red Bull é bom, um probleminha qualquer no carro, ou um acidente, uma largada, enfim, a coisa pode mudar muito rápido na Fórmula 1, o Hamilton está fazendo a dele, que é não deixar o Verstappen abrir tanta vantagem assim nesse momento do campeonato, mas a Red Bull está num grande fase do campeonato e agora na fase desse dia. Vá na Hamilton! David, curta a entrevista, não foi o resultado que você queria, mas um bom resultado pro campeonato. Disse parabéns pra Max, o carro deles foi muito superior nesse final de semana e não tinha muito o que eu poderia fazer. Eu dei tudo o que foi possível e tive uma grande disputa com o Sérgio no final, mas eu estou muito feliz e agradecido de terminar em segundo lugar. Sérgio comemorando com o filho dele, sendo bonita. Isso é uma pressão, né, da briga com o Sérgio no seu, nessa cuida. Dizem que esse tipo de pressão eu já vivi em algum momento, não é algo que eu já estou acostumado, mas mostra o quanto o carro forte é deles quando o Sérgio está tão perto de mim, mostra que o carro dele está forte, ele conseguiu manter essa pressão, mas eu gostei muito da corrida, foi uma corrida muito boa. Agora Max Verstappen vai fazer a entrevista, terceira vitória no México, muita força da torcida. Verstappen até sorriu, o que é muito raro, diz que é bom chegar aqui e tendo o Tcheco como cúber de equipe, é muito bom e os fãs aqui são incríveis, eles amam a Fórmula 1 e é muito bom estar correndo aqui diante desse público. Sobre a largada, é algo que ele imaginou isso antes? A gente estava com três carros, um ao lado e eu me concentrei em frear o mais tarde possível e me manter na pista. Então fui pulei de terceiro para primeiro isso, resolver minha corrida, porque estando na frente eu tinha um grande ritmo de corrida no carro e pude controlar isso com mais facilidade. E agora a expectativa é para o Brasil, um circuito que espera uma Red Bull forte. Eu não estou pensando no campeonato, tem um grande caminho pela frente, acho que a gente está num bom caminho, mas a coisa pode mudar muito rápido, mas eu estou animado para o Brasil e também tenho muitas boas memórias das corridas em Interlagos. Ele pergunta sobre se existem algumas preocupações e diz que as coisas estão indo muito tranquilas do nosso lado, então isso é algo muito bom. E agora vamos ter muita festa da torcida, é o Pérez que vem para a entrevista, o primeiro mexicano a liderar uma corrida, a formação não é correta, talvez no México, mas o primeiro piloto também é chegar no pódio. Foi um dia inacreditável, eu queria chegar no pódio, queria fazer a dobradinha para a equipe, que foi muito perto, mas acho que a gente tinha uma chance e eu tentei dar o máximo, mas eu podia ouvir a torcida. Então quando eu passava aqui na sessão do estádio era muito alto e era muito impressionante ouvir a torcida. Sobre a pressão de correr em casa. E aí o filho dele chega na entrevista também. Ele vai falar um pouquinho agora em espanhol para a torcida. A torcida é a melhor torcida do mundo, não só hoje, mas a melhor torcida que eu tive em toda a minha carreira e hoje a gente merece festejar muito o Pérez, obviamente, pódio em casa, é um momento especial para o Sérgio Pérez que vai permanecer na Red Bull no ano que vem e nesse final de campeonato, vem justificando isso, vem num bom momento o mexicano, Edninho. Muito bem, entrevista dos três primeiros colocados, agora liberado para a galera entrar um pouco mais próximo do pódio. Torcida corre, a proteção foi feita para acompanhar daqui a pouco a festividade no pódio que tem Max Verstappen em primeiro, Lewis Hamilton em segundo e Sérgio Pérez na terceira posição. Odininho. Diga. Só interessante, o ponto roubado pelo Bottas faz com que a Mercedes esteja ainda liderando o Mundial de Construtores com um ponto na frente da Red Bull. Exatamente, a gente está revendo de novo a largada do Max Verstappen, foi extraordinária. E continuo com a sensação e com a mesma impressão de que o Bottas foi o grande responsável atrapalhando Lewis Hamilton de tentar combater um pouco mais. Apesar que mesmo se liberasse, não sei, não se conseguiria segurar a largada do Max Verstappen. Mas que o Bottas não teve o mínimo esforço para diminuir, para tentar defender o ataque do Verstappen, não teve. Exatamente, a impressão que deu é que ele ficou preocupado de levar uma ultrapassagem do Hamilton, ele quis se proteger do Lewis Hamilton e na verdade acabou deixando uma pista livre, caminho totalmente aberto para o Max Verstappen, que é um piloto excelente, está em grandíssima forma, foi lá e aproveitou e a corrida muito provavelmente foi ganha ali, inclusive porque o desempenho, o rendimento da Red Bull nessa pista estava superior ao da Mercedes durante todo o final de semana. Foi realmente ali um voo de galinha, aquela dobradinha na classificação ontem com Bottas em primeiro e Hamilton em segundo. Odinei, quando você quiser, a gente tem toda a classificação aqui, tanto do Mundial de Pilotos quanto de Construtores. O Ico já deu um spoiler, né? A Mercedes se mantém à frente do Mundial de Construtores. Tem problema não, Ico, aqui spoiler está liberado, spoiler tem outro nome, é informação. Exatamente, então fala para a gente aí, conta. Então é o seguinte. Só os três primeiros para a gente também não perder muito tempo. Max Verstappen continua liderando com 312 pontos e meio, 19 pontos à frente do Lewis Hamilton. Hamilton, portanto, com 293 pontos e meio. Na terceira colocação, continua. Ele, Valtteri Bottas, com 185 pontos no Mundial de Construtores. A Mercedes, portanto, está 1 ponto à frente da Red Bull, 478 pontos e meio a 477 pontos e meio do time de Max Verstappen. Na terceira colocação, olha lá, Ferrari assumiu a terceira colocação agora no campeonato com 268 pontos e meio, passando a McLaren, que fica na quarta colocação com 255. E o Leclerc chegou à frente do Sainz, né? Devolveu a posição. Devolveu a posição, porque não ia acontecer nada. Então a Ferrari só gosta de arrumar confusão mesmo nessa história de ordem de equipe. Muito bem, chamando o terceiro colocado, que é Sérgio Pérez para o pódio. O primeiro lugar mais alto do pódio vai ficar com o Max Verstappen. Já está no pódio o Sérgio Pérez. Hamilton aguardando, o nome dele foi citado. Vai subindo ao pódio ali o Hamilton. Segunda colocação para ele. E sendo aguardado agora o vencedor da corrida com a maior largada dos últimos tempos de um grande prêmio, Max Verstappen. Verstappen, portanto, vai subir ao pódio no lugar mais alto, numa grande vitória. Um passo importantíssimo rumo à conquista do título da temporada 2021 da Fórmula 1 do Mundial de Fórmula 1, que você acompanha aqui pela Band News FM. E aí vem ele. O show para Max Verstappen. Vamos para a execução do hino. Carro subindo. Também ao pódio, o carro dele. E chega Max Verstappen. Primeiro lugar, vai no lugar mais alto do pódio. Vamos à execução do hino da Holanda. E depois o hino da Áustria pela equipe da Red Bull. O que é o hino da Áustria pela equipe da Red Bull. O que é o hino da Áustria pela equipe da Red Bull. Amém. 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 Max Verstappen, lugar mais alto do pódio, os hinos executados, vamos agora para a entrega da premiação, às 17 horas e 59 minutos, o troféu para Max Verstappen, que vence o grande prêmio da Cidade do México. E agora será entregue para o time da Red Bull, Mundial de Construtores, ainda na luta com a Mercedes, um pontinho favorecendo o time da Mercedes, prêmio para o segundo colocado, chegando para Lewis Hamilton, que disse que fez tudo o que pôde, mas o carro não correspondeu, terminou em segundo. E a premiação para o dono da casa, para Sérgio Pérez, que vai mais uma vez fazer a torcida explodir. Está aí, terceiro lugar, Sérgio Pérez fazendo uma festaça. Um dos donos da Claro, da família Slim, entregando o prêmio para Tchaco Pérez. Terceiro colocado, no grande prêmio da Cidade do México. Um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com as considerações finais da equipe. Band News de Automobilismo, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Band News! Quer velocidade dentro ou fora de casa? Na banda larga, no 5G e muito mais? Então vem acelerar com a Claro. Na Claro é assim, tudo junto e conectado. A Claro é para todos os amantes da velocidade. No primeiro 5G do Brasil, na banda larga com fibra e muito mais. Porque quem é cliente Claro tem tudo junto e conectado. Dentro e fora de casa. Nas pistas com a cobertura do automobilismo. E fora das pistas com a melhor cobertura. Saiba mais e consulte tudo sobre os aparelhos compatíveis. Acesse claro.com.br barra 5G ou ainda nas redes sociais da Claro. Na Claro é assim, tudo junto e conectado. Claro, você merece o novo. Amor, bora fazer aquela viagem? Ai, bora. Mãe, bora comprar uma casa? Bora. Bora fazer tudo isso e ainda concorrer a prêmios? Bora Brasil! Bora com o crédito premiado BB. Bora no app. Contrate e concorra a prêmios de até 100 mil reais. Acesse BB.com.br barra bora e participe. No Banco do Brasil tem crédito para tudo que você, você, você imaginar. 18 horas, mais um minutinho e dá-lhe festa na cidade do Máxico, hein, Fábio França? Ah, mas é assim que é bom, né, Odinei? Festa da torcida, festa não pode. Aliás, que pode um bonito, né? Com o carro subindo no elevador, o Max Verstappen sentado ali do lado do carro. Foi bacana, né? É, 19 foi assim também. Muito legal. A última corrida lá, o Hamilton ganhou. É, muito legal. Subiu o carro, subiu o piloto, sobe todo mundo lá. Festa total. Muito legal mesmo, gostei. Muito legal. Então, Alessandra, suas considerações finais aqui do Grande Prêmio da Cidade do México, Alessandra? Olha, Odinei, eu acho que a Mercedes tentou, tentou minimizar o prejuízo. Ela sabia que a Red Bull tinha mais carro para ganhar nessa pista. A Mercedes se vê pela primeira vez desde o início da era turbo, numa condição em que ela realmente é desafiada e tem a chance real, a Red Bull, de ganhar o Mundial de Construtores e o Mundial de Pilotos. Matematicamente, a coisa ainda está aberta, mas eu acho que a própria pista de internação, Lagos, na semana que vem, continua favorecendo os carros da Red Bull. 19 pontos de vantagem de Max Verstappen para Lewis Hamilton. Eu acho que a situação toda do campeonato está bem encaminhada. Eu acho que esse GP do México foi uma corrida... Eu detesto falar isso. Dói no meu coração. As palavras saem ásperas da minha boca. Mas a verdade é que foi uma corrida chata, com poucas emoções, poucas ultrapassagens. Mas eu acho que a pintura da ultrapassagem do Max Verstappen na largada, passando os dois carros da Mercedes por fora, valeu toda a corrida e provavelmente vai ser uma imagem que a gente vai lembrar daqui a algum tempo se o Max Verstappen se sagrar campeão dessa temporada. Queria chamar atenção também para os velhinhos, né, Odinei? A gente acabou tendo os ex-campeões Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, os três, ali na zona de pontuação. Vettel na sétima colocação, Raikkonen em oitavo e o Fernando Alonso em nono. São pilotos que, em condições diferentes entre si, hoje fazem papéis de coadjuvantes, mas a gente vê como, normalmente, em corridas acidentadas, os pilotos mais experientes acabam conseguindo se dar bem, porque os mais novos acabam, normalmente, se envolvendo em acidentes. Como teve um acidente lá na largada, esses três velhinhos aí conseguiram se colocar na zona de pontuação. E é isso, semana que vem, Interlagos, esperamos todos lá. Todos lá, muito obrigado, obrigado também a nossa companheira Mariana Alves, obrigado. Gostou da transmissão aqui? Desistiu da Fórmula 1 já, não? Não, quero vir mais vezes, posso? Ah, quando quiser, porta aberta para você. Amém estar aqui, obrigada, gente. Obrigado você, um beijão carioso, Mariana, obrigado pela visita. Ico, grande abraço, Ico! Valeu, Adnei, semana que vem, Interlagos, boa chance de um final de semana úmido em São Paulo, diz a previsão. Vamos que vamos, Adnei! Vamos que vamos nessa, Grandico, e um beijo carinhoso aí para toda a família, Ico, pelo passamento do Pipoca, eu sei que vocês estão tristes, uma solidariedade ao cachorrinho do Ico, que foi embora, né? Valeu, foi descansar a Pipoca, estava na hora dela, mas faz parte, é o ciclo da vida e o ciclo da Fórmula 1 segue no próximo domingo, corrida no Brasil, vai ser bem legal, Adnei. Valeu, muito obrigado, um abraço, Fábio França! Valeu, Adnei, até Interlagos! Até a próxima corrida Interlagos, domingo que vem, muito obrigado ao Guilherme Mordente, que estava com a gente no trabalho técnico, junto com o Gabriel Moraes e junto com o Marcelo Cruz, gerenciando toda a galera aqui da técnica central da Band News FM. A Band News FM, rádio oficial do Grande Prêmio da cidade de São Paulo, no próximo domingo, direto de Interlagos, é a Band News FM, rádio fazendo rádio para você que gosta da imaginação, que gosta do veículo rádio, na veia tradição da Fórmula 1 aqui, Band News FM, a rádio oficial do Grande Prêmio São Paulo. Grande abraço, até lá, até domingo que vem! Final de mais uma prova da temporada 2021 da Fórmula 1. A gente se encontra no domingo que vem, em Interlagos, no Grande Prêmio de São Paulo. Band News! Mais um pega com transmissão da Band News FM. Oferecimento? Claro! Velocidade dentro ou fora de casa, na banda larga, no 5G e muito mais! Heineken! E crédito premiado BB, para tudo que você imaginar. Bora Brasil! Obrigado!